Vamos lá! Boa tarde, meus amigos! Eu espero que esteja tudo bom com vocês. Eu sinto muito aí porque a gente teve aquela queda, deve ter caído pessoas, blá, 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 blá. É uma pena, é uma pena de verdade. Bom, eu queria começar esse vídeo, na verdade, agradecendo algumas coisas a todos vocês. Então vamos... Oi, oi. Vamos dizer oi para as pessoas que estão aqui. Oi, Brazilian, Rodrigo, Arunan, religiões, Luiz, Rodrigo, e Charles e Aquila. Cadê? Samelius, Vinícius, Ravi e Lucas. Só os fortes, só os fortes ficaram. O que acontece? Bom, primeiro, antes de mais nada, eu queria contar alguma coisa para vocês. Primeiro fazer alguns agradecimentos, eu postei alguns vídeos, aí o pessoal falou, pô, puxa de volta para aquele assunto lá que você estava falando, não sei o quê. Outras pessoas... Bom, eu comentei algumas coisas nos nossos... Na nossa comunidade, tem um negócio chamado comunidade, né? No YouTube, deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Darará, jogo para cá, não sei o quê, você entra no canal, o seu canal, aí você vem aqui, ó, pá, comunidade, né? E aqui a gente vai usar a nossa comunidade. É verdade, parabéns para a Bolívia, que conseguiu acabar a eleição no primeiro turno e realmente a eleição aconteceu. Então, ó, vejam lá, vejam lá. Eu vou começar a usar bastante essa comunidade aqui. Eu não sei como é que aparece direito para vocês, deve aparecer na sinalização, se vocês tiverem com sininho marcado, sininho para não sei o quê, deve ter alguma coisa a ver com isso. E o que acontece? Eu vou fazer alguns comentários aqui que são mais técnicos a ver com essas coisas que a gente está debatendo agora, ultimamente os pré-socráticos, especificamente o Protagros. Por que eu estou fazendo isso? Primeiro, porque é de meu interesse. Então, eu estou usando o meu tempo e vocês aqui ao meu favor, porque eu preciso usar o meu tempo para falar dessas coisas. E aí, de uma certa maneira, eu acabo entrando para falar com vocês sobre história do pensamento, as dificuldades de história do pensamento, como é que a gente tem problemas com fonte. Então, eu acabo trabalhando com vocês um tema meta, entendeu? Um tema relacionado, que na verdade não é o objeto em si, mas a metodologia para chegar a vários tipos de objetos que estão relacionados com a história do pensamento. Então, a gente acaba travando uma comunicação aqui acerca de história do pensamento. E muitas pessoas colocaram aqui questões, eu comecei a apresentar, eu vi que sempre tem um zezinho da piada. Bom, primeiro, eu queria deixar uma coisa aqui clara para vocês, assim, pessoalmente. Por exemplo, vocês nunca vão conseguir me ofender falando mal do meu cabelo, falando mal da minha barba, falando mal do meu pescoço, falando mal do meu ombro, falando mal da minha televisão, falando mal da minha casa, falando mal da minha família. Isso não vai acontecer. Agora, se tem uma coisa que me atinge no meu ego, é quando você sugere que o que a gente está fazendo aqui é inútil. Já aconteceu várias vezes aqui. Ah, isso aí você está perdendo tempo, não sei o quê. Eu vou te dar um monte de tapa na sua cara, porque isso acaba me atingindo, não só existencialmente, né, que eu estou gastando tempo da minha vida fazendo isso, né, em vários sentidos possíveis, mas também porque você estimula o público e aí você me ataca utilitariamente. Você estimula o público, que eventualmente, por algum motivo, acha importante esse tipo de pessoa, esse tipo de ação, esse tipo de trabalho. E aí quando você ataca isso, né, esse tipo de vídeo que a gente está fazendo, você acaba insinuando e estimulando o meu público, que já não é grande, já não é grande, para realmente for fazer outra coisa. Então você me tira público. Então você é meu adversário. Você é meu inimigo. Se eu puder, eu te queimo na fogueira. Retoricamente. E aí a questão é simplesmente essa a princípio. E, para mim, a alegria, muita gente tem falado que tem se interessado por esse tema. Por exemplo, nesse último comentário que eu coloquei aqui na comunidade, né, eu coloquei trechos do DK, né, do Deus Kranz, em grego e tal, coloquei uma traduçãozinha minha feita nas coxas e tudo mais. Aí, por exemplo, apareceu uma pessoa perguntando, cara, como é que eu faço para aprender grego, assim, pelo menos as questões iniciais? Bom, nós temos uma série de vídeos, na verdade duas, que uma integra a outra, na verdade está na descrição do vídeo, vocês podem acompanhar, em que a gente está ensinando exatamente os passos básicos de como aprender grego aqui no Brasil, com as ferramentas remotas e parcas que a gente tem. A gente vai entrando no conteúdo, ao mesmo tempo que a gente vai dando uma bibliografiazinha aqui, um métodozinho aqui, um sei o que lá ali. Então, eu também pretendo voltar a fazer os vídeos dessa série. Eu acho que a gente está no quarto vídeo da série, né? Está tudo na descrição do vídeo. Então, tem uma sériezinha de vídeos que mostra como é que fala a pronúncia, que eu fiz com edição de After Effects, perdi um tempo desgraçado para fazer isso, quase não tenho visualização. E tem uma série de vídeos que eu estou gravando também, que eu estou falando sobre esses inícios a partir... Eu acho que não está nem aqui. Oh, tá. Tá, peraí, um minuto. A partir desse método aqui, que é o Aprendendo Grego, né? Que em inglês ele se chama Reading Greek, mas a gente tem uma versão em português, então facilita a tua vida. É um metodozinho baseado numa metodologia inglesa e vale a pena. Vale a pena, facilita em português e tudo mais. Então, para quem se interessa, a gente está dando as pedras. Para quem não se interessa, morra! Morra! Muito grande! Não me interessa por você. Eu não te conheço, eu não sei quem você é. Sai daqui, vai fazer outra coisa. Agora, quem se interessa, e muita gente tem mostrado para mim que se interessa, se uma pessoa já se interessasse, para mim já era suficiente. Agora, várias pessoas têm mostrado interesse. Então, a gente vai continuar fazendo. Até porque eu preciso, porque eu posso ou fazer isso, né? Tentar mostrar para vocês algumas coisas do que eu estou fazendo, ou a outra opção que eu tenho também é abandonar o canal, porque eu preciso produzir alguma coisa. Tá bom? Então, que isso esteja claro, que os agradecimentos para quem... Dessa vez até assustou, né? Parecia que não ia voltar por causa da outra travada. Mas, enfim... Então, agora a gente vai voltar realmente para o objeto. Quanto tempo que eu estou meio falando bobagem? Eu sempre demoro... Ah, foi menos agora, né? Uns seis minutinhos. Então tá, agora a gente vai falar do nosso objeto. O que é o nosso objeto? Vocês têm que entender, quem cai aqui de paraquedas, vai cair de paraquedas e realmente não vai entender o que está acontecendo, não vai entender por que a gente está falando disso, ou daquilo, ou daquilo, ou outro. É assim que é. Porque isso demanda tempo. Primeira regra aqui que vocês têm que compreender. Se você caiu muito de paraquedas e você não estuda esse tema, realmente você vai ficar boiando em algumas coisas. Não tem jeito. Por quê? Primeira regra, primeira aulinha, primeira coisa que eu quero ensinar com isso aqui. Estudar as coisas de verdade demanda tempo. Então não adianta você ficar esperando que em dois vídeos de dez minutos você vai conhecer tudo que tem para se conhecer desse tema. Não vai. E acabou-se. E aí a gente está fazendo isso de uma maneira que a gente vai te dando os elementos devagarzinho para que daqui a pouco você tenha mais conhecimento para você poder passar para a próxima fase. É assim que funciona. Então o nosso canal está abordando essa temática de filosofia antiga, filosofia clássica, voltada especificamente para o meu objeto de pesquisa que é Protágoras. E aí eu estou introduzindo, eu estou assim nas portas da coisa, bem devagarzinho, com amizade, com KY, tudo bonitinho. E aí o que a gente está fazendo é devagarzinho passar informações suficientes para que vocês possam estudar de uma maneira acadêmica, mais profunda. Por quê? Porque lá do lado de fora, em outros lugares, o pessoal estuda essas coisas quando é criança. Às vezes. Se é o seu âmbito de formação, se é o que você quer pesquisar. E isso não acontece aqui no Brasil. Então o que eu estou dando é alguns elementos para quem quiser no futuro se especializar nessa coisa ou para quem passou sobre isso e quer aprender essas coisas apenas de hobby. Aí eu estou tentando mostrar. Não adianta você ficar no videozinho do YouTube que vai dizer Protágoras em 10 minutos, Demócrito em 5, não sei o quê. Isso aí é introdução de manual. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que queimar, a gente tem que, se um dia eu virar ditador do país, a gente vai fazer o quê? Vai fazer uma leitura desses manuais, para todo mundo ter uma leitura pública desses manuais e depois a gente vai tacar fogo porque eles não prestam para nada. Eles prestam para te introduzir. Quando você entrou assim e teve os aspectos básicos, você tem que passar para a próxima fase. Se você ficar achando que você tem conhecimento a partir de manual, você está errado, você não tem. E é isso. Então o manual, ele te dá uma primeira, uma primeira etapa, uma primeira entrada no assunto. Te dá o nome das personagens, as temáticas que elas abordam e é isso que a gente está fazendo. Passar um passo para além disso. Beleza. Pré-socráticos, nós já viemos conversando aqui há muito tempo. Eles são abordados, sobretudo, a partir de um livro do final do século XIX. Na verdade, a composição dele é feita no final do século XIX e a primeira edição dele é no início do século XX, feito por esse homem simpático aqui chamado Herman Diels. Então o Herman Diels é um filólogo, já disse para vocês, filólogos são personalidades com pactos com demônios, porque não sei como é que eles conseguem ser tão estudiosos do jeito que eles são. E esse cara organizou, junto com sua equipe e tudo mais, textos de outros autores, porque esses autores não têm textos próprios, então de outros autores do futuro que citam o nosso, eles citam os nossos personagens e aí a criatura compila a criatura compila os textos que são referentes a essas pessoas em toda a tradição grega e em toda a tradição latina. E aí esse foi um trabalho feito por Herman Diels nas costas de outros, que já vinham fazendo esse tipo de coisa, mas ele organizou isso num título chamado De Fragmente Der For Socratica, que é os fragmentos dos pré-socráticos. E aí depois veio um outro cabra chamado Walter Crumbs e terminou essa edição, que é uma edição que a gente tem em standard. Já falei pra vocês também que essa edição vai sendo substituída por uma outra edição, quer dizer, vem sendo substituída, não, teve uns caras que fizeram um trabalho muito grandioso num sentido parecido, que foram o Lax e o Most, em 2016, eles fizeram uma edição gigantesca, assim, de nove volumes, e esses nove volumes fazem o mesmo trabalho do Walter Crumbs e do Herman Diels, só que atualizado, em 2016. Certo? Tem limitações? Tem alguns problemas lá? Eu acho que sim, a gente vai debater isso mais pra frente. Mas agora a gente vai voltar e vai entender um pouquinho dessa edição do Herman Diels. Já no vídeo passado, instruir pra vocês como é que você consegue pegar exatamente a edição do Herman Diels e Walter Crumbs, que é uma que é com os três volumes, que o De Fragmenta Death for Socrates, que são três volumes, né? E aí, esses três volumes na última edição, a mais moderninha, a gente tem como acessar pelo Live Genesis, né? Que é um lugar onde você rouba livros. E eu já passei pra vocês. Então, aqui, eu quero mostrar pra vocês mais ou menos como é que você mexe. Se você clicar numa bandeirinha que tem na esquerda aqui, relacionado a esse PDF, ele vai te abrir essa listinha aí. deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Ah, não tem como aumentar, peraí. Tá, eu tenho que ficar de costas, que aí dá pra ver. Aí você tem aqui, ó, eu disse da outra vez que eu não achei onde é que tava o nosso índice, né? Pois o nosso índice tá no Band 2, ou... Como é que é 2 em alemão? Band 2, e aí você vem aqui, ó, pá, no finalzinho, depois de um texto em vermelho, tem Concordance der Kapitel sagen, der, aí, é, 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 enfim, 1 e 4 e 5 e 6, porque no 1 ao 4 eram uns números específicos, no 5 e 6 entraram personagens novos, aí mudou os números. E aí você tem esse índice de concordâncias, que eu espero que dê pra ver daí. certinho, certinho, aí você vai ver aqui, ó, pra, 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 se você subir um pouco, você pega, ó, engraçado, as páginas estão esquisitas, e na outra vez vai ter band, ah, esse aqui é do segundo volume, e esse aqui é com todos, ó, então você tem aqui, ó, não sei se dá pra ver daí, deixa eu aumentar mais um pouquinho, deixa eu diminuir isso aqui e aumentar mais um pouquinho. Então, ó, na edição antiga, no 4, até o 4, até a edição 4, Thales era o número 1, certo? Aí depois vinha Anaximandro, Anaximenes, que é o que vocês estão provavelmente acostumados e que tem a ver com a organização que Aristóteles faz na metafísica. Alguns desses aqui estão nessa ordem que aparece tem relação com isso. Mas você vai ver, ó, aqui ele era o primeiro e depois ele passa a ser o décimo primeiro, porque vão entrar personagens antes. Então, Thales não é o primeiro. O primeiro que vai aparecer no volume Standard, que é o que a gente usa, que é a partir do 5 e do 6, né, é o primeiro, isso, Thales de Mileto. O primeiro que aparece é Orfeu. Orfeu, aquele cara da Lira, né, aquele cara da Lira. porque é colocado, então, as personagens, as personagens que são as personagens, digamos assim, da origem do pensamento. E aí aparece Orfeu, Exíodo, aparece Museu, né, que são pessoas relacionadas de alguma coisa com a mitologia, relacionadas de alguma maneira com a mitologia. E aí, ó, pra, 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 aqui você vê, ó, porque ele colocou na ordem do volume anterior. Vamos ler na ordem do último volume, que é, o último volume é desse lado de cá, do lado direito, né. Então, ó, primeiro vem Orfeu, depois Museu, depois Epimênides, depois Exíodo, depois Focos, Cleostratos, aí Ferecides e Cirrus, Teagnes, Acusilaus e Disibenwaisen. Disibenwaisen são os sete sábios, certo? Então, esse vai de 1 a 10, aí depois você tem que subir, porque tá organizado pelo antigo, né. E aí, ó, 11, Tales, Anaximandro, Anaximenes, Pitágoras, Kercops, Petron, Brotinus, Hippasus, Califum e de Móquedis, Permiscos, Xenófones, Heráclitos, Epicarmo, Alcimaion, Icos, Parum, Amênias, Parmênides, Zenão, Melisso, Empédocles, Menestor, Cutos, Boiras, Traziuques, Ion de Kios, Damon, Hippon, Faleas e Hipódamos, Policleitos, Quinópedes, Hipócrates de Kios e Hésquilos, Teodoro, Filolaus, vamos lá, é gente pra caramba, né, a gente vai ler todos, vai ler todos, um dia a gente vai fazer uma série sobre isso aqui tudo, você vai ver o tanto de tempo que a gente vai demorar, vamos continuar, Euritos, Arquipos Lyses e Opsimus, Arquitas, Ockelos, Timeu, Timeu, deve ser Timeu, Iquetas, Equifantos, Xenófilos, Diocles, Proros, Amiclas, Clínias, Damon e Finias, Simon, Mionides, tá vendo um monte de nome que provavelmente você nunca ouviu falar, Likon, Pitagorischen, Schule, deve ser a escola Pitagórica, Schule eu acho que é escola em alemão, deve ser a escola Pitagórica, esse aqui, Pitagorische Schule, Anaxágoras, Arquelaus, Metrodoros, de Lampssacos, V é Fon, né, Fon do alemão, Metrodoros, Fon, Lampssacos, esse nome é maravilhoso, né, Lampssacos, é uma cidade, eu queria morar em Lampssacos, Cleidemos, Idaios, Diógenes, Fon, Apolone, Diógenes de Apolônia, Crátilos, Antístenes, de Heráclite, eu não sei onde é que é Heráclite, Leucipo, Leucipo Demócrito, Nessas, Metrodoros, de Chios, Diógenes, de Smirnia, também não sei onde é, Anaxágoras, Ecateus, Fon da Bidera, também, de Abidera, é importante esse personagem, porque a gente tem o nosso personagem, o Protágoras é de Abidera, Apolodoro, Nalcifanes, Diótimo, Bion de Abidera, importante pra gente também, peraí, cadê, qual era o número que parou lá? 77, aí o 78, Boulos, né, o candidato à prefeitura, de São Paulo, 78, 79, Name und Brief Sophistic, ah tá, é sobre o nome da sofística, como é que a sofística é usada, tá, no início do, inclusive dessa nossa edição aqui, né, o primeiro que tem é esse aqui, é o Name und Brief der Sophistic, e depois os sofistas, né, e aqui, esse aqui, essa parte aqui, é a parte que nos interessa pra cá, Protágoras, 80, o nosso, na edição standard que a gente usa, é o 80, na antiga é o 74, então, Protágoras, depois Xeníades, depois Górgias, Licofron, Pródico, Trasímaco, Ípias, Antifon, o sofista, Crítias, o anônimo Iâmbico, Iâmblico, e os Dissoilogói, os Dissoilogói, que são os discursos contraditórios, né, Pronto, isso aqui, ó, é o âmbito dos sofistas que nos interessam, que tá colocado no, 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 Dioscranes, então, o original é o Dioscranes, o Dioscranes é que fez a primeira organização dessa que nos interessa, ela fez essa aqui, ó, do 80 até o 90, que foi traduzido pro português, por nossas queridas amigas, que eu nunca lembro o nome, Ana Vaspinto, e o, e a outra, é a Maria, não, mentira, tá vendo, é Ana Alexandre de Souza e Maria José Vaspinto, então, as nossas amigas, isso aqui, é uma tradução, com uma introduçãozinha, falando sobre cada autor e não sei o que, com notas de rodapé, muito bem feitas, por sinal, na outra vez eu fui injusto até com a crítica, é, e é isso que a gente vai ler hoje, a gente vai ler uma tradução, desse, desse cara aqui, do tal do Protágoras, no 80, então, o texto original, de que, de onde vem essa tradução, é isso aqui, ó, é isso aqui que tá traduzido aqui, entendem? então, pra você ver o tamanho do trabalho do Deus Crans, o, eu fiquei esse tempo todo aqui falando só nome, pois é, é só essas partes aqui que estão traduzidas nesse volumezinho aqui, então, pra você ver o tamanho do trabalho do Deus Crans, pra, pra, pra eu insistir pra você que filólogo, só pode ter feito pacto com demônios, porque não dá pra acreditar que os caras fizeram um trabalho, dessa monstruosidade, e quer dizer, pra fazer essas compilações, eles visitaram a, o conteúdo que a gente tem, acerca de textos gregos e latinos, pra você ver o tamanho da complicação, beleza, e aí, agora o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, quero mostrar, vou, a gente vai fazer uma coisa, eu vou ver aqui, pelo limite do que for dando aí, o que que dá pra gente fazer, em relação a, a nossa leitura, deixa eu escrever aqui, Protágoras, pra ver se a gente cai lá no, no Protágoras, deixa eu voltar, 25, 25, aqui ó, já achou, então aqui, na edição do Dioscranos, vamos ver, peraí, tá muito grande, Demócritos, ó, tá vendo, aparece em Demócrito o nome de Protágoras, a gente vai já ver porquê, pronto, Protágoras, aqui nessa edição, caramba, cadê a página, 253, então, aqui nessa edição, o Protágoras está iniciado, na página, 243, aí você vai ver aqui, ó, se você aumentar, dá pra ver, dá pra vocês lerem, dá, dá pra ler bem, então, o Protágoras é 80, na edição antiga era 74, então, quando você for citar o Protágoras, você vai citar, é, DK, 80, A, 1, por exemplo, esse trecho específico, esse trecho aqui, é o trecho A1, e esse aqui é o Diógenes Laécio, então, o texto, pra, pra você entrar em primeiro contato com isso, sem você ter essa minha explicação, você nunca ia conseguir entender o que tá acontecendo aqui, porque é tudo reduzido, tá, Diog 950FF, que diabo é Diog, né, não dá pra saber, então, Diog, é Diógenes Laécio, 9, é o livro nono, desse livro aqui, cadê? Ai, desse livro aqui, então, é o livro nono desse aqui, né, que no português a gente tem essa tradução, Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, então, se você vier, eu acho que, aqui, ó, será que eu consigo mostrar pra vocês? Ah, dificilmente dá pra ver, ele fica fora de foco, né, deixa eu ver, rapidamente, tem que descer um pouquinho, tá vendo, livro nove, Os Filósofos Esporádicos, tá vendo, aí vem Lêucipo, Demócrito, e depois vem Protágoras, Protágoras, estão nos chamados, a gente pode chamar, parágrafo 5056, tá vendo, então, o que que Deus Crans fizeram? Eles leram essa porcaria no original, em grego, pegaram uma pá, perceberam que nesse trecho se falava de Protágoras, recortaram e colocaram aqui, então, Diógenes Laécio, livro nove, parágrafos, digamos assim, que eu não sei como é que é o nome que se dá pra isso no Diógenes, né, é, porque, por exemplo, no Platão é página, é paginação, eu não sei o que que significa o 50 exatamente, mas eu vou chamar de parágrafo, só porque, porque dane-se, porque a gente tá na internet, então, Diógenes Laécio, vidas e, não sei o que, dos filósofos ilustres, livro nove, 50FF, esses seguintes, né, então, esse trecho aqui, é, é o trecho do Diógenes Laécio, que cita Protágoras, conforme a gente acabou de ver na nossa traduçãozinha aqui, beleza? Então, eu tô dando pra vocês como é que funciona a coisa, o que que é esse livro do Diógenes Kranes, é isso, é uma compilação de citação, de autores posteriores, sobre essa galera aqui do passado, quando você tá em A, em A, tem três divisões, A, B e C, em A, é Leben und Lernen, né, vida e obra, vida e obra, então, vida e obra, ele pegou pessoas que falam, o que que o Protágoras fez, o que que deixou de fazer, o que que ele teria feito, o que que ele fez na vida, o que que ele escreveu, então, fala sobre a vida, e sobre a obra dele, certo? Se a gente for, é porque eu não queria chegar no B, vamos, 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 passo a passo então, em Protágoras, a gente tem o fato de que, de A, desse tipo A aqui, Leben und Lernen, a gente tem, 30, 30, 30, aí tem DK1, A, DK80, A1, até A30, entendeu? O que eu quero fazer com vocês hoje, é pelo menos, ler esses 30, o único que é gigantesco, é o primeiro, o primeiro é realmente gigantesco, olha o tamanho dessa bagaça, então ele vem, 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 não acaba nunca mais, ah, aqui, é porque é uma página, quando fica grande assim, é ruim, é uma página em grego, e outra em alemão, com a tradução, então aqui, parará, é gigante, é gigante, é gigante, e aqui, começa o 2, o texto não é bem editado, ou melhor, ele é editado para, não gastar muita página, aí você vai ver, o segundo, o segundo, o primeiro, o A1, é Diógenes Laércio, o A2, é Filostrato, Vida dos Sofistas, está vendo? Isso aqui é uma, é, é uma abreviação, então o segundo, o A2, o DK80A2, é Filostrato, Vida dos Sofistas, livro 1, 10, 1 e seguintes, Certo? Aí é a mesma coisa, o que a gente vai fazer aqui hoje? Eu pretendo ler com vocês, eu gostaria de ler tanto o A, o B e o C, matar Protágoras, mostrar para vocês, todo o texto de Euskrans, referente a Protágoras, acho que a gente vai perder muito tempo, se for assim, porque a gente vai comentar, vai conversar junto, vocês estão aí, eu estou falando sozinho, a gente vai conversar um pouquinho junto, e aí, e aí, é, eu quero mostrar para vocês, pelo menos o A, que vai de 1 a 30, e o A é maior, o A, o A é maior, o A vai de 1 a 30, o B, o B é o que apresenta, é, os fragmentos propriamente dito, o que que são os fragmentos? É quando o cara diz assim, fulano disse, pá, dois pontos, não tem os dois pontos no grego, mas a ideia é, o cara chega a dizer assim, ó, Protágoras defendia na obra tal, plá, aí dois pontos, aí você, ele está contando sobre a obra, sobre uma obra que realmente fosse do Protágoras, é como se fosse uma citação, para a gente usar termos modernos, mas, não é bem uma citação, tem problemas aí, a citação pode ser falsa, não sei o que, mas, a maneira como Deus, Euskrans organizaram as coisas, é dessa maneira, é como se fosse uma citação direta, mas não é exatamente uma citação direta, você vai ver, e é falando sobre a obra, às vezes é só mencionando um título, por exemplo, ah, Protágoras teria escrito um livro assim, assim, assado, aí fica registrado, assim, assim, assado, o que eu quero fazer com vocês, se a gente der sorte, eu pretendo que esse vídeo tenha, mais ou menos uma hora e meia, ou talvez duas horas, porque a gente vai ler bastante, se a gente chegar, se a gente chegar, ao final, eu quero mostrar para vocês, vocês vão sair cheios de impressões, é assim que eu quero mesmo, vocês vão sair cheios de impressões, cheios de certezas, cheios de, ah, com certeza isso aconteceu, com certeza isso assado, e eu vou demonstrar para vocês, que isso é falso, e que a discussão, quer dizer, o texto está dizendo uma coisa, e aí quando a gente estuda mais a velha, a gente vê que é impossível, isso ser verdadeiro, e aí, é essa que é a vontade que eu quero fazer para vocês, mostrar para vocês, que vocês não conhecem bosta nenhuma, eu não conheço bosta nenhuma, e você precisa investir tempo, para chegar a essas respostas, e aí muitas vezes o menino aqui, que acha que leu inglês, e não sei o que, aí pega uma tradução qualquer, de algum texto que não tem português, e fala, ah, o Protágoras dizia, o Protágoras fazia, ou não sei quem falava, Heráclito pensava, aí você, se você tivesse feito um estudo mais profundo, você saberia que mesmo tendo um texto, dizendo assim, o Protágoras pensava, ou falou, ou fez, e isso pode ser impossível, isso pode ser impossível, quando você correlaciona os outros textos, você vê que não tem como essa informação bater, ela com certeza é anacrônica, ou coisa assim, e aí é o problema, para você estudar, e fazer afirmações históricas, de historiografia, sobre essas personagens, que a gente tem tão pouca informação, e mesmo quando a gente tem tão pouca informação, a gente vê informações contraditórias, é com isso que eu quero colocar vocês, mais, como eu posso dizer, céticos em relação à informação que vocês têm, seja de um assunto tão específico quanto esse, quanto de outro assunto, porque se você pega uma coisa assim, que está escrita, que está registrada, e ainda assim a informação pode ser confrontada, imagine no dia a dia, então tem duas funções, tem uma função prática do dia a dia, e tem uma função aqui, especificamente mais voltada, à compreensão da história do pensamento, e as dificuldades da história do pensamento, então beleza, o que a gente vai fazer agora, vou dar uma diminuída nisso aqui, que isso aqui, fica muito branco atrás, se bem que quando eu ligo a luz em cima de mim, fica bem melhor a imagem, legal, então tá, então o que eu vou fazer aqui, é o seguinte, a gente vai, eu vou ler, eu estava pensando o que eu ia fazer aqui, mas eu vou ler só, só mesmo o 80A, e aí a gente vai ver se consegue ler o 80B e o 86, eu pensei em ler a introduçãozinha que ela faz, eu pensei em ler a introduçãozinha que ela faz, mas eu não vou ler não, para não confundir a cabeça de vocês, eu vou ler só e exclusivamente os textos compilados pelo Dios Krams, tá certo? Então a gente vai começar por 80, DK 80A1, que é de quem? É o livro de Diógenes Laécio, que vocês já sabem, se chama Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, na nossa tradução aqui da UNB, que é uma tradução que também não é boa, enfim, vamos lá, Diógenes Laécio, 9,50 e seguintes, Protágoras, filho de Ártemon, ou segundo Apolodoro e Dinon, no livro V das Histórias Pérsicas, de Meandrio, ou seja, Diógenes Laécio dá duas possibilidades de filiação para Protágoras, ele poderia ser filho de Ártemon ou de Meandrio, ninguém sabe, quer dizer, Diógenes não sabe, era oriundo de Abdera, como refere Heraclides de ponto, na obra das leis. Este também diz que ele redigiu uma legislação para Túrio, que a gente já comentou sobre isso no vídeo passado. Mas, segundo afirma Eupolis, nos aduladores, Eupolis é um importante personagem para a gente, ele é um comediógrafo, que escreveu os aduladores, que teria representado, porque a gente não tem acesso a essa obra, não chegou até a gente, mas pelos outros textos que mencionam isso, ele teria feito uma sátira de Protágoras, na casa de Calhas, que é onde aparece aqui, nesse livro, no Protágoras de Platão, que eu já disse para vocês comprarem, do nosso amigo Daniel Lopes, dá para vocês roubarem, mas eu digo para comprar, porque ele é gente boa. Então, nesse livro, ele é apresentado na casa de Calhas, que é um ricão da cidade de Atenas, que tinha dentro de sua casa, sofistas, e o pessoal ficava incomodado, na obra o tempo todo falado, como as pessoas não gostam desse jargão dos sofistas, a única personagem na obra platônica, que assume que é sofista, é o próprio Protágoras. E aí, o que acontece então, nessa obra, o próprio Sócrates aparece confundido como sofista, lembram? Então, ele aparece confundido como sofista, e na obra dos aduladores de Eupolis, o Sócrates também seria chamado de sofista, certo? Então, isso é muito importante, para essa mudança de perspectiva, que eu já falei para vocês, que por exemplo, nessa obra de 2016, de Lax e Most, Sócrates é apresentado dentro do volume dos sofistas. Beleza. Vamos continuar. Então, segundo Eupolis, ele era natural de Theos. Tem uma discussão aqui, que deixa claro, que é muito improvável, que ele seja natural de Theos, que isso tem a ver com uma relação de precedência, de metrópole. Theos seria uma metrópole primeiro de Abdera. Poderia ser daí, a informação de Eupolis, e de que, como Eupolis escrevia poema, ele precisava escrever com metro, e aí Theos enquadrava melhor. Tem uma discussão sobre isso, mas a afirmação aqui do texto do Diógenes Laércio, é, uns caras dizem que é Abdera, Eupolis diz que ele é de Theos. Com o efeito, ele diz, abre aspas, lá dentro está Protágoras de Theos. Fecha aspas. Este Protágoras e Pródico de Céus coletaram dinheiro lendo publicamente discursos. E Platão, no Protágoras, diz que Pródico tem uma voz grave, Protágoras foi discípulo de Demócrito. Quem afirma isso é Diógenes Laércio. Protágoras foi discípulo de Demócrito, cognominado, sabedoria. Demócrito que todo mundo sabe, é o melhor dos filósofos de todos os tempos, infelizmente não chegou textos dele para a gente, mas Demócrito, ele era cognominado, ele era chamado também de sabedoria. como diz Favorino nas histórias variadas. E Protágoras foi o primeiro a afirmar que, sobre todos os assuntos, existem dois argumentos antitéticos entre si. Pode-se afirmar sobre qualquer assunto, uma coisa ou seu oposto. Por exemplo, a Terra é redonda, ou a Terra não é redonda. Ou a Terra é ovalada, ou não é ovalada. Ou a Terra é plana, e a Terra não é plana. Dá para afirmar discursos antitéticos sobre todas as coisas. É isso que está dito aqui. E utilizou-os, arguindo mediante perguntas e respostas. Prática que ele iniciou. Além disso, uma das suas obras começa dessa maneira. Abre aspas. De todas as coisas o homem é medida. Das que são, das que são, das que são que são, das que não são que não são. Eu não traduziria assim, esse trecho. Eu não traduziria esse trecho assim. Acho essa tradução péssima, mas a gente já conversou. Acompanhe na comunidade. Acompanhe na comunidade do YouTube que lá a gente está discutindo esse tema. Dizia ainda que a alma nada mais é do que as sensações, conforme afirma Platão no Teteto. E que tudo é verdadeiro. Que tudo é verdadeiro. Uma outra obra começava desse modo. Abre aspas. Não posso saber se os deuses existem ou não existem. Nem que forma tem. Muitas coisas impedem esse saber. A obscuridade do assunto e a breviedade da vida humana. Por que começou o seu livro com esse entróito? Foi expulso pelos atenienses, que queimaram os seus livros na ágora, depois de os terem subtraído por intermédio de mensageiros públicos. Ou seja, ateniense, Atenas, a mestra da democracia, da liberdade, como o Heródoto anuncia, da exegoria, que todo mundo pode falar o que pensa, não sei o que. Não exatamente. Anaxágoras foi perseguido, Protágoras pode ter sido perseguido, Sócrates pode ter sido morto pela democracia. E tudo nessa questão de liberdade de expressão envolvida. Envolvendo, óbvio, aspectos políticos. Ninguém duvida disso. Mas veja que a coisa não é tão simples assim como a democracia da ateniense era a rainha terra da liberdade. Não era. Por intermédio de mensageiro público, há todos que o possuíram. Ou seja, pegaram, segundo a afirmação de Diógenes Laés, teriam pego os textos dele e queimado em praça pública. Protágoras foi o primeiro a exigir um pagamento em 100 minas. Foi o primeiro a distinguir os tempos do verbo. Isso aqui é importante porque depois vai ter uma imitação lá no C. Lembra do C que eu falei pra vocês? O C são outras coisas envolvendo imitações. Coisas que são parecidas com o que o papo. É como se estivesse ironizando ou tentando representar a personagem. Por exemplo, Nas Nuvens tem uma... Não, não lembro. Nas Nuvens? A gente vai chegar lá e vai dar uma olhada. Mas tem uma peça de teatro em que se representam os caras de uma maneira cômica tentando... Eu acho que as Nuvens sim. Strepsiades e Sócrates. Que aí eles estão tentando falar sobre o gênero. Vai ter um momento aqui que vai falar sobre isso. Que Protágoras foi o primeiro a distinguir os gêneros. Os gêneros masculino, feminino e neutro. E aí tem uma ironia nisso lá no C. A gente vai chegar lá. Quer dizer, se eu não conto isso pra vocês, você não para pra ver isso, você chega lá no C e você não sabe por que diabo o C tá com a representação de uma peça de teatro que aparentemente não tem nada a ver com o assunto de Protágoras. Tem. Só que você tem que ter essa leitura cuidadosa. Que sem professor é difícil ter. Vamos lá. Protágoras foi o primeiro a exigir o programamento sem minas. Foi o primeiro a distinguir os tempos do verbo e a expor a importância do momento oportuno. A organizar debates e a introduzir artifícios lógicos para os que dedicam às disputas. E pondo de parte o sentido, centrou-se nos nomes e assim criou este gênero de discursos herísticos. Agora estão em voga. Eu vi o que uma pessoa fez a zoeira ali do Protágoras com X. É porque em grego tem masculino, feminino e neutro. No alemão parece que tem também. Se eu me lembro bem. Então assim, tem várias línguas que tem o gênero neutro. No português não tem, mas tem línguas que tem. Tem uma discussão aí como se o pessoal estivesse inventando a coisa mais absurda do mundo. Mas tem. Vamos lá. E pondo de parte o sentido, centrou-se nos nomes e assim assegurou o gênero dos discursos herísticos. Isso é um ataque. Herística é um termo colocado por Platão, que ele populariza, que é uma questão negativa. Éres é a deusa da guerra. Inclusive está lá na Elíada. Quem começa a guerra é Éres. Éres que dá o pomo lá e causa discórdia do caramba. Então Éres significa discórdia. Diálogos ou debates herísticos é aquele momento que você entra para um debate para ganhar. Normalmente um debate político é um debate herístico. Um debate judicial é um debate herístico. Está envolta ali uma disputa. Um debate no YouTube é vamos fazer um debate, me chama para um debate. É um debate herístico que você está querendo convocar a população para dizer quem está errado e quem está certo. É uma briga no final das contas. E isso nunca foi usado de uma maneira positiva. Então é problemático atribuir isso a Protágoras porque isso significa que ele seria o pai por exemplo dessas briguinhas e todos os joguinhos que estão aí implícitos nas discussões que envolvem tentar ganhar uma guerra. Agora tem o Diógenes Laércio até mencionar agora estão em vogue. Também Timon diz a respeito dele abre aspas o aguerrido Protágoras que sabe bem disputar fecha aspas foi o primeiro a propor o gênero socrático de argumento olha que interessante isso é muito interessante eu vejo várias várias ligações entre Sócrates e Protágoras essa aqui é só a primeira que apareceu foi o primeiro a propor o gênero socrático de argumento segundo Diógenes Laércio foi também o primeiro a usar na discussão o argumento de Antitistenes que tenta demonstrar que não é possível contradizer isso aqui é muito importante conforme Platão diz no Eu Te Demo foi não é possível contradizer é que você não consegue provar que a outra pessoa está errada é mais ou menos isso a contradição não consegue chegar a um termo você não consegue finalizar uma contradição é bastante cético isso essa posição que está sendo atribuída para o Tágros lembre-se isso são atribuições tudo que está sendo feito aqui Diógenes Laércio é 300 anos o que é o gênero socrático de argumento tem o Socraticoi Logoi que é dito inclusive é categorizado por nosso amigo Aristóteles Aristóteles caracteriza esse estilo de escrita esse estilo de estrutura que se dá de uma maneira que você dialoga por perguntas e respostas curtas por micrologia acho que é micrologia então por é macrologia não é micrologia eu acho que é outro nome mas assim é discursos curtos discursos curtos de perguntas e respostas em que você está tentando buscar a verdade isso seria o gênero socrático de argumentação foi também o primeiro a usar na discussão o argumento de Antístenes que tenta demonstrar que não é possível contradizer conforme Platão diz no Eu Te Demo foi ainda o primeiro a criar métodos de refutação às teses propostas como diz o dialético Artemidoro na sua obra Conta Crisipo e foi o primeiro a inventar a chamada rodilha de transporte que é um negócio que você coloca aqui para o peso não ficar muito você está com um peso muito grande nas costas você coloca um negócio aqui que diminui uma almofadinha olha uma almofadinha eles traduziram como rodilha é Thule o nome do negócio acho que rodilha é bom se você jogar no Google rodilha você vai achar mais ou menos qual é a ideia por trás disso aqui sobre o qual se colocam os fardos como diz Aristóteles na obra da educação era de fato é importante dizer essas coisas essas obras que são citadas aqui às vezes tem umas que a gente não tem a obra a gente não tem essa da educação se eu me lembro bem de Aristóteles ela não existe ela não chegou até nós mas o Diógenes Laércio está citando a obra que ele provavelmente tinha acesso então sobre o que colocam os fardos a rodilha e tal como diz Aristóteles na obra da educação era de fato um carregador como também diz Algúris Epicuro e desse modo foi enaltecido por Demócrito que ouviu juntar lenha essa imagem que a gente tem na capa do vídeo deixa eu ver de qual é o nome eu anotei aqui peraí deixa eu abrir aqui só pra é Salvador Salvador Rosa essa obra de Salvador Rosa e e e e e do de 1663 64 a imagem que está aí é exatamente Protágoras catando lenha no chão e Demócrito assim hum como eu sou fodalhão olhando de cima e Protágoras é muito legal só que o que acontece existe uma discussão era aqui que eu queria chegar o momento que eu queria chegar eu queria deixar essa surpresa pro final mas como eu mencionei aqui pulei corguinho o fato é que Protágoras provavelmente era mais novo que Demócrito não era mais novo que Demócrito que Demócrito era mais novo que Protágoras Demócrito sendo mais novo que Protágoras esse quadro que está na nossa tela na nossa thumbnail não faz sentido ele sendo mais novo que Protágoras não faz sentido que ele seja aluno de Demócrito Protágoras seja aluno de Demócrito e apesar disso existe registro gritante a gente vai ler aqui umas 5 vezes que Demócrito foi professor de Protágoras sendo que isso é cronologicamente improvável depois a gente vai fazer um vídeo só pra falar sobre isso mas eu quero mostrar pra vocês como é que isso vem entrando se vocês tivessem lido só o texto sem ler as notas de rodapé não sei o que mas só pelo texto só pela tradução você ia sair lendo do texto e achando que você sabe uma coisa quando na verdade os estudiosos do assunto tendem a crer que isso é impossível que tenha acontecido e você ia contar pros outros nossa como eu li como eu sou fodalhão e tal então é isso que eu digo pra vocês conhecimento demanda tempo demanda investimento demanda não conhecer só a bibliografia primária mas também a bibliografia secundária que comenta e é atualizada todo ano os motivos pelos quais se acredita nisso por que não se acredita por que uma tese está errada por que foi refutada por que não foi e tal então a bibliografia secundária é importantíssima importantíssima aí você vai vou ler aqui o decai tá resolvido tá resolvido? não, não tá resolvido então é isso que eu quero estimular vocês a humildade epistêmica vamos continuar Pedro, você tem referência sobre essa importância de notas de rodapé é pra uma monografia sem zoeira é, bom é isso que eu tô falando você pode falar por notas de rodapé ou você pode mencionar no corpo do texto sem colocar nota de rodapé agora, porque assim quando os textos são muito complicados e aí quando você tá fazendo só uma compilação de textos de terceiro todo texto de terceiro tá comentado a partir da nota de rodapé então é o estilo da pessoa você não precisa necessariamente escrever por notas de rodapé você pode escrever por outros métodos desde que você deixe a informação de como que você conseguiu a informação que você tem porque é aquela coisa que eu falo pra vocês uns historiadores desgraçados a partir dos análises que acharam que tem que ter é fetichismo da fonte bom, sem fonte como é que eu sei que a sua informação que você tá me passando é certa, caceta esse é o problema, né como é que eu sei como é que eu contesto a sua informação eu vou ter que jogar búzios eu vou ter que perguntar pro sol eu vou ter que ler a bíblia não tenho como contestar a sua informação eu não sei de onde é que ela vem o cara vem assim ah, a Protágoras nasceu em 490 com base em que que o bicho tá dizendo isso entendeu e aí eu fico sem poder contestar eu não consigo nem aprender direito eu tenho que é tipo assim confia sabe Among Us confia cara confia morreu na cafeteria morreu na cafeteria confia cara confia não pode ser assim trabalho acadêmico não pode ser assim porque senão você me tira você me tira tempo porque eu não vou confiar em você eu preciso contestar eu tô fazendo trabalho acadêmico então se você não me dá a fonte do seu conhecimento eu preciso descobrir aí você vai me me dar problema você vai me dar problema é eu que vou ter que pesquisar você fez a pesquisa você podia simplesmente ter dito olha, achei aqui aí pronto facilitou minha vida aí não aí eu vou ter que procurar lá se foi ociano se não foi ociano sozinho sendo que você fez a porcaria da pesquisa então me diz né carai então tá vamos continuar era de fato um carregador como também diz Algúris Pepicuro e desse modo foi enatecido por Demócrito que o viu a juntar lenha foi o primeiro a dividir os discursos em quatro partes pergunta não pedido pergunta resposta e ordem para outros pelo contrário em sete na ação pergunta resposta ordem exposição pedido e intimação aqui por exemplo tem uma discussão acadêmica sobre se alguns dizem que Protágoras dividiu o discurso em quatro e outros dizem que ele dividiu em sete ou alguns dizem que ele dividiu em quatro enquanto outros autores dividiram em sete é uma discussão que não se retira do texto é uma dúvida em aberto então esse tipo de coisa é debatida por acadêmico para fixar o sentido ver qual é das possibilidades qual é a mais provável isso é um trabalho acadêmico sério aí você precisa saber quem disse por que com base em que com que tipo de análise da língua grega e se o cara não diz é simplesmente é aí como é que eu vou saber se é ou se não é entendeu é isso então quando você tira a citação das fontes você me ferra você me ferra você faz eu ter que fazer a mesma coisa que você já fez foi pesquisar se você já pesquisou me dê o material da pesquisa carai é assim que é conhecimento não é uma competição a gente está fazendo conhecimento junto então se eu já pesquisei eu tenho que te dar pesquisei aqui eu li esse livro eu li esse outro esse diz que é assim o outro diz que é assado isso é um trabalho acadêmico sério não é essa bosta que vai no caminho dos análises que quer negar fonte todo mundo que nega fonte tem que morrer na fogueira vamos lá mais tarde ao que Damante fala de quatro partes do discurso afirmação negação interrogação e locução das suas obras leu em primeiro lugar a obra intitulada dos deuses quer dizer a primeira obra que teria lido o Protágoras em público seria a obra dos deuses cujo princípio atrás citamos leu em Atenas na casa de Eurípides lembra? Eurípides é o tragediógrafo ou como alguns defendem na casa de Megáclides outros dizem que foi no liceu servindo-se da voz do seu discípulo Arcágoras filho de Teodoto acusou o Pitodoro filho de Polizelo um dos quatrocentos Pitodoro seria um dos quatrocentos que assumiram numa época em que a democracia deu pau mas Aristóteles fala de Eváltlo Eváltlo os livros que se conservam são os seguintes esse ponto é importante porque isso aqui está aparecendo sobre a vida dele em A em DK 80A e aí ele vai dizer quais são as obras que seriam do do esse cara é um agente como é que é? esse cara é o que a gente conhece como agnóstico essa é uma questão Ravel que vai estar respondida no texto então calme-se está nervoso toma um copo d'água toma um chá a gente vai ver a gente vai ver que durante esses textos a afirmação de Protágoras ela é sempre entendida como uma espécie de agnosticismo prudente inclusive e aí vai dizer assim ele apesar de ele ter sido prudente dele não ter dito que os deuses não existem ainda assim ele foi perseguido por causa disso algumas fontes vão dizer outras fontes posteriores que são mais vinculadas à tradição cristã elas vão dizer exatamente Protágoras era ateu porque quando você diz que não tem como saber os deuses na prática você está sendo ateu tem duas fontes que falam que Protágoras era ateu por essa frase a mesma frase sendo interpretada por personalidades diferentes de modos diferentes agora a frase é uma só atribuído que todos leem que é a afirmação de que Protágoras teria dito que a vida é curta demais a vida é curta demais e o problema é difícil demais para saber se os deuses existem ou não tem gente que entende isso como ateísmo ateísmo disfarçado tem gente que entende isso como agnosticismo agnosticismo prudente tem gente que entende que isso é inclusive vínculo próprio que ele continua religioso porque em um momento lá ele fala no Protágoras de Platão ele teria dito que defende que o cara pode pagar quanto ele dá o preço dele mas se o cara não acreditar no trabalho dele ele pode dar o preço que ele quiser se ele for lá na igrejinha lá no templo dizer que confessa que é aquilo que ele acha que vale o preço aí o Protágoras aceitaria o valor que ele quiser pagar se ele for lá e jurar junto ao altar que ele acredita nisso mesmo que vale só o que o cara pagar e ele dava a aula perceba questões interessantes aqui porque se ele de fato fazia isso significa que de fato a aula de Protágoras era acessível para qualquer um você podia dizer lá eu acho que vale uma mina e tome uma mina e problema é seu aí você jura para mim que você acha que o meu trabalho vale uma mina jura diante do templo juro então tá então me dá uma mina e eu vou te educar por uma mina é o que está dizendo na tradição a gente vai ler isso se isso é verdade ou não insisto não tem como saber porque as informações são muito posteriores vamos lá os livros que se conselham e aí é por esse motivo que eu não me interesso sobre a vida dessas pessoas eu me interesso pelas proposições filosóficas a gente vai chegar lá estou passando por isso aqui para a gente passar por toda a personagem pelo que a gente tem para depois em um outro vídeo a gente vir para as proposições filosóficas os livros que se conservam são os seguintes arte da herística da luta da matemática do estado da ambição das virtudes da situação originária sobre os que sobre os que estão no reino do Hades dos erros humanos dos discursos imperativos ação judicial para o pagamento de honorários e o último décimo segundo eu contei aqui livros primeiro e segundo das antilogias nosso amigo Marion Teixeira que a gente já citou anteriormente ele tem a convicção de que livros 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 mesmo são só antilogias 1 e 2 ou antilogias alfibeta e a verdade que é outro que é o título mencionado por Platão que é chamado de catabalontes ou demolidores por sexto empírico ele acha que só tem esses dois livros ou três antilogias alfibeta e verdade ou demolidores e que esses outras todas as coisas aqui na verdade são capítulos da antilogia alfibeta essa é a interpretação do Mario Antesteiner eu falo Mario Antesteiner pare de usar drogas pare de viajar na maionese não tem como a gente chegar a essa conclusão simplesmente não tem como e é inútil chegar a essa conclusão mas quando o Mario Antesteiner ele organiza as coisas dizendo que historicamente assim ele facilita a minha vida do ponto de vista da organização taxonômica porque ele divide por tipos de texto e aí ele me ajuda a fazer minha pesquisa quando ele faz isso teve até um imbecil aqui que é um moleque que está enchendo o saco nosso topo todo que ele falou assim ah você gosta do Mario Antesteiner porque ele é de esquerda eu nem sei qual é a posição de Mario Antesteiner eu nem conhecia direito o Mario Antesteiner e nem fazia elogio dele até começar a ler o livro dele e perceber que ele é um cara que cita as fontes e me dá elementos de pesquisa significa que eu sigo tudo que ele diz? obviamente que não não existe a hipótese ninguém em sério faz isso agora ele fazendo esse tipo de trabalho que ele faz ele me dá os elementos aonde eu consigo encontrar as posições divergentes sobre a leitura dos textos então isso é obviamente objetivamente positivo independente dele ser legal dele ser ruim é como eu falo a pessoa quer falar mal de Heidegger Heidegger não é um bosta por exemplo é um lixo de ser humano em compensação se você for pegar o estudo do cara o cara é um bom estudioso de antiguidade ele é criativo tem uma mente criativa impressionante é um fato uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa deixa de ser mongoloide vamos voltar também Platão escreveu um diálogo sobre ele o Protágoras o homônimo Filócoron conta que durante a viagem que fez por mar em direção a Sicília o seu barco se afundou a isto alude Eurípides em seu Ixion alguns dizem que morreu na viagem depois de ter vivido cerca de 90 anos que é aquele dado de 90 anos que a gente mencionou no vídeo anterior Apolodório afirma pelo contrário que morreu com 70 anos e que exerceu o ensino sofístico durante 40 anos estando no apogeu por altura da 84ª Olimpíada esse é o marco que a gente tem para fazer aquelas contagens que a gente estava falando no vídeo passado sobre a data esse é o marco o pessoal acredita em Apolodório agora e se Apolodório estiver errado? vai toda a informação que a gente acha que tem sobre o Protágoras está errado então perceba a dificuldade que a gente tem Apolodório pode simplesmente ter inventado ou então o Diógenes Laércio pode ter pego uma fonte ruim de Apolodório que Apolodório não disse isso nunca e tal então como a gente nossa afirmação é sempre condicionada se é verdade a afirmação de Apolodório constante no Diógenes Laércio então o Protágoras provavelmente nasceu em 492 que é aquela discussão que a gente estava tendo no vídeo passado conta-se que uma vez depois de ter reclamado o pagamento de seu discípulo Evátilo que dizia abre aspas mas eu não alcancei uma vitória fecha aspas ele retorquiu o Protágoras quer dizer Vlato foi reclamar eu não ganhei nada você me deu auce disse que eu ia ficar muito bom e eu não ganhei nada aí o Protágoras disse então vamos disputar aqui se eu vencer devo receber o pagamento porque o venci se eu te vencer eu recebo o pagamento se você vencer eu também devo receber o pagamento porque você conseguiu vencer então eu consegui te ensinar a vencer então vamos disputar se eu vencer você me paga se você vencer você também me paga porque aí eu consegui te ensinar a vencer é uma piada obviamente que está nas costas de Protágoras houve também um Protágoras astrônomo para quem Euphorion compôs o Episédio e um terceiro um filósofo estoico beleza isso aqui foi 30 não foi DK 80A1 Diógenes Laércio é o maior trecho que a gente tem agora a gente vai pegar trechos menorzinhos são 30 trechos a gente vai ler aqui rapidamente vai mais rápido do que foi esse aqui e aí a gente vai ver repetição de informações que posteriormente a gente vai contestar começar pela a a alegação de que Protágoras teria sido aluno de Demócrito que pra mim é muito emocionante pra mim seria muito bom aliás depois eu vou estudar melhor isso e vou ver o que eu tenho a falar sobre isso mas eu sei que a conclusão academicamente majoritária é de que Demócrito não pode ter sido professor de 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 Protágoras por causa de uma questão cronológica depois eu vou estudar essa questão cronológica hoje eu não tenho base pra falar sobre isso mas eu sei que majoritariamente academicamente se entende que isso é improvável vamos lá filóstrato vida dos sofistas filóstrato é da época da segunda sofística muito posterior portanto também junto com de hoje isso também é muito posterior 1, 10, 1 e seguintes Protágoras de Abdera foi sofista e discípulo de Demócrito no seu próprio país também travou conhecimento com os magos persas na altura da expedição de Xerxes contra Elad o seu pai era Meandro perceba que ele fala exatamente quem é o pai Meandro na opinião na visão de filóstrato que superava em riqueza muitos que viviam na Trácia por ter recebido Xerxes em sua casa e ter recorrido a presentes conseguiu para o filho o ensino dos magos com efeito os magos persas não educam os que não são persas a não ser por ordem do rei a mim parece-me que Protágoras extraiu da educação persa a ideia contrária aos costumes de exprimir a incerteza sobre se os deuses existem ou não existem perceba que isso aqui é muito importante os magos invocam os deuses como testemunho nos ritos que realizam secretamente mas abolem a crença pública no divino perceba que filóstrato ele é da segunda sofística ele é um defensor da sofística diferente de Diógenes Laés que não defende nada não tem partido em relação a isso filóstrato tem e filóstrato está dizendo assim ele está justificando porque Protágoras teria tido a posição contra o costume de negar a possibilidade de conhecer os deuses quer dizer ele sabe que a época dele perceba como os interesses pessoais dos autores que citam mexem no que eles acham sobre os textos antigos ou sobre as afirmações sobre essas personagens antigas filóstrato sofista da segunda sofística interessado em defender a sofística precisa justificar porque Protágoras teria dito que os deuses não dá para saber sobre os deuses e ele diz a mim parece-me que Protágoras extraiu da educação do persa com a ideia contrária aos costumes de exprimir a incerteza sobre se os deuses existem ou não existem os magos invocam os deuses como testemunho nos ritos que realizam secretamente mas abolem a crença pública no divino ele quer dizer o seguinte publicamente eles dizem para os outros que não existem deuses os persas os magos persas e essa é a culpa isso que mexeu com Protágoras e fez eu acho que foi isso que mexeu com Protágoras e fez Protágoras dizer que não tem como saber se os deuses existem ou não quer dizer isso é um sofista do século II preocupado com a imagem ateísta que poderia ser ruim de alguma maneira isso é evidente isso é muito claro você lê o texto e é isso que eu estou dizendo adianta você ler o texto sem considerar a pessoa que está falando que é inclusive uma coisa que o Humberto falou no último vídeo que ele estava falando sobre o Átila vocês tem que saber de onde a pessoa está falando o que ela está falando qual é a vida dela o que interessa para ela o que ela pensa do mundo só assim que você consegue entender a interpretação dela sobre as coisas então não querendo parecer parecer ter poder a partir daí quer dizer os magos então eles só negariam a existência dos deuses para dizer que o poder deles não vem daí até a negação deles é um ato de piedade um ato de louvor para o divino para não dizerem por aí que eu estou fazendo o que eu faço porque eu tenho força divina então até veja como isso é uma articulação retórica do filostrato por causa disso foi banido pelos atenienses de todos os seus territórios segundo dizem uns depois de ter sido julgado segundo parece a outros na sequência de uma votação sem ter sido julgado quer dizer ele pode ter sido mandado para fora de Atenas até banido sem julgamento ao deslocar-se entre as ilhas e o continente para fugir as tirremes dos atenienses dispersas por todos os mares naufragou quando navegava numa pequena embarcação ele foi o primeiro a introduzir o uso da discussão mediante remuneração e transmitiu aos gregos fato que não é censurável perceba que ele está na apologia de novo ele está defendendo da afirmação platônica de que receber dinheiro para dar aula é um problema que eu insisto é uma estratégia platônica para inventar que ele não é sofista nem ele nem Sócrates ao destacar-se de novo ao deslocar-se entre as ilhas e o continente para fugir as tirremes dos atenienses dispersas por todos os mares naufragou quando navegava numa pequena embarcação ele foi o primeiro a introduzir o uso da discussão mediante remuneração e transmitiu aos gregos fato que não é censurável pois esforçamos-nos pelas coisas que pagamos mais do que por aquelas que obtemos gratuitamente ou seja o cara que pagar para aprender vai se esforçar mais do que aquele que não paga essa é a defesa retórica óbvia do filostrato da remuneração dos sofistas Platão sabendo que Protágoras se exprimia no estilo solene e que se vangloriava de ser solene e que em algumas ocasiões fazia discursos mais longos do que o conveniente caracterizou o seu modo de se exprimir num longo mito isso aqui também é problemático porque na verdade o que acontece é que o Sócrates Platônico ele sempre fica irritadinho e diz que vai sair da conversa se a pessoa fizer longos discursos o Sócrates Platônico a onda dele é disputar no diálogo perguntas e respostas se o cara começar a falar demais fazer epidexis fazer grandes exposições aí o Sócrates fala não quero conversar com você não acontece isso na república com Protágoras com Trasímaco acontece isso na discussão lá do Gorgias também ele diz se vocês vão ficar falando um monte eu vou embora ele sempre faz isso não é uma coisa só contra Protágoras quer dizer filostrato da segunda sofística é um mau leitor ou é um pilantra ele distorce os textos os textos não são aquilo que ele está dizendo que são então você precisa entender se você entende você não engole só que para você entender você precisa conhecer a tradição então entendem a necessidade de você ter um conhecimento de erudição indispensável absolutamente indispensável depois aqui a gente vai para o 3 no nosso 3 a gente tem o A3 é o onomatólogo aos escolhos sobre Platão República 600 de Exíquio então Exíquio teria feito escolhos que são comentários a margem e tal e aí na República 600 tem esse comentário aqui do Exíquio atribuído ao Exíquio Protágoras era filho de Ártemon perceba Diógenes dava Ártemon ou ou como é que é o nome do outro ou Meandro no Filostrato Filostrato diz ele é filho de Meandro já no Exíquio ele diz que Protágoras era filho de Ártemon perceba a bagunça então Protágoras era filho de Ártemon de Abdera ele era carregador mas tendo encontrado Demócrito dedicou-se à filosofia e ocupou-se da retórica foi o primeiro que inventou os discursos herísticos e fez os discípulos pagarem uma remuneração de 100 minas por isso também recebeu a alcunha de Logos Logos bom apelido Demócrito é Sofia e Protágoras é Logos muito belo muito belo foram os seus discípulos o orador Isócrates e Pródigo de Céus os seus livros foram queimados pelos atenienses de fato disse abre aspas não posso saber nem se deuses existem nem se não existem fecha aspas Platão escreveu um diálogo sobre ele naufragou numa viagem de barco para Sicília tendo morrido com a idade de 90 anos depois de ter exercido a profissão dos sofistas durante 40 perceba a bagunça no outro lar ele disse ou viveu 90 e o outro disse que viveu 70 e trabalhou 40 como sofista aqui ele está falando que viveu 70 e trabalhou viveu 90 e trabalhou 40 já temos 3 organizações temporais sobre o tema e isso reflete na Suda no Protágoras vamos lá Eusébio é um cristão já da época cristã e aí ele escreve uma coisa chamada crônica as crônicas as crônicas de Jerônimo então ele diz nesse texto aqui a gente já está no 4 Eurípedes é considerado famoso e também o sofista Protágoras cujos livros os atenienses queimaram por decreto público na Olimpíada 84 tem um monte de informação cruzada aqui já Olimpíada 84 a 84ª Olimpíada é no ano que para nós dentro da era cristã é 444 antes da era cristã é quando inicia e aqui seria a época que ele tinha 40 anos que é a época do auge que teria sido segundo o nosso amigo Eusébio a época em que ele foi onde foram queimados os livros dele e aí nesse mesmo D4 isso aqui é uma outra complicação que a gente pode falar mas no mesmo D4 perdão no mesmo A4 DK84 tem outro texto de outro cara porque é do mesmo assunto é o Apuleio então Apuleio na sua antologia 18 ele diz dizem que Protágoras foi um sofista dotado de conhecimentos bastante profundos e extremamente eloquente entre os primeiros inventores da retórica contemporâneo e concidadão esse aqui é mais preciso com o que nos parece contemporâneo e concidadão do físico demócrito por este foi lhe transmitida sua ciência consta que este Protágoras acordou com o seu discípulo Evatlo um pagamento demasiado elevado e sob uma condição imprudente legal agora 5 a gente vai ver um monte que são textos de Platão agora são textos de Platão do 5 até o do 5 até o 9 do 5 até o 9 são textos de Platão Platão Protágoras 317b aí é o próprio Protágoras falando eu segui um caminho inteiramente diferente destes os que negam a sofística porque ele está dizendo todos os autores antigos são sofistas Zildo era sofista os caras tudo da antiguidade era sofista era dono de conhecimento que ensinava as pessoas a serem melhores mas elas não assumem eu faço o contrário aí ele vai falar eu segui um caminho inteiramente diferente destes e reconheço que sou sofista e educo os homens já há muitos anos que estou nesse ofício se juntar todos os anos não há dúvida de que já tenho muitos pela idade eu poderia ser pai de todos vós sem excluir ninguém aí em 318a ó jovem se te associares a mim certe há possível logo no dia em que começares a conviver comigo regressares a casa melhor ou seja melhor as pessoas essa é a tese dele por causa disso e exatamente no mesmo dia seguinte e em cada dia certe há possível progredir isso para melhor ou seja cada dia que você estiver comigo você vai melhorando os outros tratam mal os jovens tendo estes fugido das ciências os seus mestres conduzem-nos as ciências contra a sua vontade ensinando cálculo astronomia geometria e música e ao mesmo tempo lançavam o olhar para ípias quer dizer quando ele falou isso ele olhou para ípias assim como diz é ípias eu sei que você é um babaca que você faz isso aqui você é o seu bosta sou muito melhor para você pelo contrário o que vier até mim não aprenderá outra coisa senão o que quer aquilo que aprende é a prudência outra tradução que eu não faria prudência o termo em grego é eu bolia eu esse prefixo é de bom e bolia tem a ver com aquela instituição grega a bulé que toma decisão então eu bolia pode ser traduzido como prudência pode mas é assim é o que é capaz de tomar boas decisões o prudente o que é capaz de tomar boas decisões mas a ideia é mais específica aqui porque a gente vai ver no contexto como isso faz sentido aquilo que aprende é a capacidade de tomar boas decisões vamos dizer nos assuntos domésticos a fim de administrar da melhor maneira a sua própria casa e a prudência de novo a eu bolia nos assuntos da cidade para que seja o mais capaz quer no plano das ações quer no plano das palavras entende? então o que que era o ensino de Protágoras segundo o texto de Protágoras o texto homônimo de Platão ele ensinava prudência ele ensinava a ter boas decisões era isso que ele dizia que fazia eu ensino você a ter boas decisões porque eu torno você melhor era isso que diria esse que é o ensinamento segundo o Protágoras de Platão bom aí depois tem um trecho 319a que Sócrates fala parece-me que falas da arte política e promete se tornar-se homens bons cidadãos e Sócrates e Protágoras responde é pois esse mesmo Sócrates o compromisso que assumo e aí depois tem uma partezinha que ele fala ao reivindicar publicamente diante de todos os gregos o nome de sofista apresentaste-te como mestre de educação e de excelências essa tradução é boa quem traduz arete por excelência pode casar comigo se você traduz arete por virtude se afaste de mim porque é esse que é o caso é melhorar as pessoas não é ser virtuoso espiritualmente é melhorar as pessoas que é a questão então mestre de educação e de excelência e fosse o primeiro a julgar merecedora pagamento por isso e tal e aí agora a gente vai pro DK80A6 que é também o Protágoras 328B aí é o Protágoras falando por essa razão eu determinei a seguinte maneira de combinar o pagamento sem ó eu já disse sobre isso sempre que alguém aprender comigo se quiser dá-me o dinheiro que eu estipulo se não quiser entrará num templo sob juramento e deixará tanto quanto declara corresponder ao valor dos ensinamentos isso aqui que é um cara da hora mesmo isso aqui vai dizer que isso aqui não é da hora isso aqui é da hora demais então é óbvio que você tipo assim isso aqui é a representação de Platão você percebe que no Protágoras de Platão que o Grote diz isso o historiador ele diz isso o próprio Platão não representa Protágoras de maneira tão negativa como normalmente se conhece claro no Menon depois ele vai dizer que Protágoras não conseguiu ensinar bem e transformar os alunos dele conforme ele prometia melhorar a vida deles de transformar só que Sócrates também não Alcibiades e isso é representado pelo próprio Platão Alcibiades ele é aluno de estar no ciclo de influência de Platão e o próprio Platão representa Alcibiades no banquete representa o Alcibiades no banquete como um babaca como uma pessoa que não aprendeu as coisas que Sócrates está querendo ensinar e aí uma das coisas que está debatida que é o assunto desse livro aqui é possível ensinar uma pessoa a ser excelente essa é a questão é possível e é muito legal porque Protágoras está defendendo que é possível Sócrates está defendendo que não é possível e no meio do diálogo eles invertem de posição fazendo exatamente o que acusam Protágoras de fazer que é defender os dois lados então ele está defendendo um lado de repente no meio do diálogo eles mudam de opinião e um começa a defender exatamente o oposto do outro Sócrates é um sofista ou não é? Cadê? Apagou para sempre mesmo? Ah! Morreu Tá, vamos continuar É que eu preciso ver a conversa de vocês Beleza Aí vamos para o sétimo agora Sétimo continua em Protágoras é Platão Protágoras 329b que diz assim Protágoras Sócrates falando Protágoras Deixa eu dar um F5 aqui rapidamente Rapidamente só um minutinho gente desculpa Protágoras aqui presente é capaz de proferir longos e belos discursos como se torna evidente e é também capaz quando interrogado de responder com breviedade e se é ele o que interroga é capaz de guardar aguardar pacientemente e aceitar a resposta mérito manifestado por poucos isso aqui é Sócrates falando de Protágoras fala bem ou não fala bem? Óbvio que fala bem agora uma questão que sempre se coloca nos textos de Platão é será que Sócrates não está sendo irônico? Eu acho que não aliás eu acho que a maioria dos textos Sócrates não está sendo irônico é o pessoal que diz que Sócrates é irônico ele não é irônico nos textos ele diz realmente aquilo que ele acredita quando ele fala bem de Trasímaco ele não está sendo irônico é Trasímaco que é desconfiado que acha que Sócrates não pode estar falando bem dele que deve ter alguma sacanagem essa é a minha interpretação vamos lá Platão aí agora a gente saiu do Protágoras no Menon Platão Menon aí sim que é a crítica do Sócrates ao Protágoras ó eu sei que um só homem Protágoras adquiriu mais riqueza por causa de seu saber do que Fidias Fidias que é o escultor que fez a Atena não sei o que e tal e que inclusive está numa música minha mas enfim Fidias que de forma brilhante produziu obras belas e do que outros dez escultores ou seja ele ganhou mais grana que Fidias e do que dez outros escultores mas em 91 é mas Protágoras as ocultas de toda a Grécia corrompia os discípulos e mandava-os embora pior do que quando os recebia e aí Alcibiades foi corrompido para o Sócrates ou não foi não sei mas Platão representa Alcibiades como um desgraçado no 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 banquete e Alcibiades é efetivamente um desgraçado como a gente vê no no Tucídides na história que ele trai Atenas mas ele trai Atenas porque enfim ele se embebeda destrói umas estátuas lá e aí o pessoal fica puto usa isso como desculpa para perseguir ele e ele foge de Atenas e trai Atenas mas traiu Atenas e aí Sócrates corrompeu Alcibiades ele não corrompeu a discussão é volto para o diálogo homônimo é possível educar é possível o aluno virar melhor ou não é é uma questão fica em aberto o diálogo acaba e eles falam ah mas a gente nem discutiu o que é excelência então como é que a gente pode saber se a gente pode tornar uma pessoa excelente ou não como é que a gente pode se na arete tornar uma pessoa aristos né excelência para tornar uma pessoa melhor se a gente nem discutiu o que é arete e o diálogo acaba assim beleza vamos lá eu sei que mais protagoras as ocultas de toda a Grécia corrompia os discípulos e mandava-os embora piores do que quando recebia fê-lo durante mais de 40 anos perceba que todas as informações que a gente tem do futuro que parece que os caras leram algum livro ou outro sempre parece em Platão vou ler aqui fê-lo durante mais de 40 anos ou seja educou mais de 40 anos penso que esse homem morreu perto dos 70 anos está tudo em Platão a maioria das coisas que o pessoal cita não na outra fonte não sei o que provavelmente bebe em última instância dos livros que sobraram de Platão entendem isso é importante de se levar em consideração tendo passado 40 anos na sua profissão e durante todo esse tempo até o dia de hoje não deixou de gozar de uma boa reputação certo e aí interessante esse texto aqui é usado esse trecho é usado porque ele está dizendo assim ó Protágoras nunca deixou de gozar de boa reputação ora mas não tem texto dizendo que ele foi perseguido que os textos dele foram queimados ou seja o Menon é que está dizendo a verdade ou ele foi perseguido quer dizer Platão mentiu aqui criou uma informação mentirosa ou a informação mentirosa é de que queimaram os livros dele e ele foi perseguido não sei o que porque aqui está dizendo que ele foi que ele sempre teve boa reputação ou seja é Platão mentiroso ou não é não sei não tem como saber entende entende são duas informações contraditórias ou será que ter os livros queimados e ser perseguido não é considerado uma uma sei lá você perder a fama perder boa reputação óbvio que é perder boa reputação e isso não é mencionado por Platão aí fica na dúvida de onde que vem a informação será que essa informação é falsa ou a outra informação é falsa isso é um debate acadêmico um debate acadêmico vívido então tem gente que acha que só você viu eu citei várias 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 pessoas dizendo a mesma coisa Protágoras teve seus livros queimados e teve que fugir de Atenas Protágoras teve seus livros queimados e teve que fugir de Atenas várias vezes só que apesar dessas várias vezes se repetir isso a gente não sabe a origem dessa informação então essa informação pode ser falsa alguém pode ter inventado isso por algum motivo por quê? porque a afirmação de que Protágoras nega a existência dos deuses ou que ele não chega ao resultado que ele é cético em relação a isso que ele diz que não dá para saber também está em Platão Teteto aparece isso falando sobre isso então a informação pode ter vindo do Teteto por exemplo e alguém depois criou essa historinha de que ele foi perseguido por quê? não sei mas existe esse debate academicamente hoje em que pese várias fontes diferentes digam que é verdade que Protágoras teve seus livros queimados e foi perseguido entendem o que eu quero dizer entendem como é muito mais complexo e que não adianta você sequer ir na fonte primária você tem que ir na fonte primária e você tem que ter o contato com as fontes secundárias para entender por que que as fontes primárias umas vezes ou outras elas divergem e que hipóteses são mais plausíveis para justificar essas divergências e aí no final das contas se você não ficar um pouquinho cético como eu sou aí eu não sei o que fazer com você vamos continuar e durante todo esse tempo até os dias de hoje não deixou de gozar de uma boa reputação depois vem Platão e Hipias Maior em que Hipias a personagem vai dizer Hipias vai dizer que ele não ele viveu um tempo na Sicília com Protágoras encontrou com ele lá quando uma vez cheguei a Sicília numa ocasião em que se encontrava aí Protágoras o famoso e de idade avançada sendo eu muito mais novo é só isso aí a gente terminou os trechinhos de Platão a gente está no décimo a gente está no décimo agora em Plutarco Plutarco tem um texto Vidas de não sei quem Vidas de não sei quem aqui é Vidas de Péricles 36 em que ele fala ele mostra uma relação entre Péricles e Protágoras quando um determinado indivíduo no Pentátulo que é uma competição de vários esportes ao mesmo tempo tudo junto agora H5 Pentátulo atingiu involuntariamente com um dardo epítimo de Farsália e o matou Péricles passou um dia inteiro a discutir com Protágoras se segundo o juízo mais correto se devia considerar como culpados do funesto acontecimento o dardo por acidente se tem que considerar o dardo como culpado ou seja ninguém tem culpa o lançador do dado ou os organizadores dos jogos porque eles dispuseram as coisas de uma maneira que a coisa pudesse acontecer daquele modo depois a gente vai para o 11 já estamos no 11 Ateneu na verdade então Ateneu tem um livro próprio dele só tem um livro que sobrou para a gente então o cara não coloca nem aqui qual é o título então Ateneu 5218b na verdade o diálogo travado no Protágoras depois da morte de Hipônico quando Calias Calias é o dono da casa onde acontece o diálogo homônimo do Platão Calias já tinha recebido a herança menciona Protágoras que chegaram pela segunda vez não muitos dias antes ora Hipônico sendo estratega sobre o arcontado de Eutidemo travou o combate ao lado de Nícias contra os de Tânagra e os Beócios que vieram ao socorro daqueles e saiu vencedor morreu provavelmente não muito antes da representação dos aduladores de Eupolis lembrem-se que essa obra é importante durante o arcontado de Alceu porque eles contavam de duas maneiras pelas Olimpíadas e pelos arcontados de Atenas cada arcontado ia contando o tempo passando nessa peça de teatro Eupolis apresenta Protágoras como estando a residir na cidade a Mipsia contudo na peça cono representa dois anos antes não o inclui no coro dos pensadores torna-se assim evidente que ele chegou entre essas datas é um maluco aqui tentando ver em que época que o Protágoras estava por ali passeando em Atenas aí vem Ateneu de novo Ateneu 11 505f mas não é possível que os filhos também tem a ver com datação de viagem de Protágoras a Atenas mas não é possível que os filhos de Péricles Paralo e Xântipo cujo pai morreu com peste tenham conversado com Protágoras quando esteve em Atenas pela segunda vez pois estes foram os primeiros a morrer com peste Eustátio comentário aí outra outra parêntese aqui outra personagem Eustátio comentário a Odisseia 1547-53 diz-se de Eupolis representa diz-se que Eupolis representa Protágoras como físico importante representa Protágoras como físico escarnecendo dele no seguinte verso este é o infame que se arma em charlatão sobre fenômenos celestes enquanto come os produtos que vêm da terra uma representação parecida das nuvens de Aristófanes contra Sócrates Protágoras exortavam a beber para ter o pulmão bem lavado antes da canícula E aqui vamos para o 12 aparece o sexto empírico finalmente o sexto empírico é importante contra os matemáticos o livro 9 entre 55 e 56 ele vai dizer como estes homens também concorda Teodoro o ateu o nosso amigo aqui o Ravel tinha perguntado se se Protágoras era considerado ateu essa aqui é uma uma das das vezes que isso aparece como estes homens também concorda Teodoro o ateu e segundo alguns segundo alguns Protágoras de Abdera este escreveu numa das suas obras precisamente abre aspas não posso dizer se os deuses existem nem como são muitas dificuldades me impedem fecha aspas depois de os atenienses o terem condenado a morte por este motivo ele tendo fugido e sofrido um acidente de mar morreu também Timon de Fliunt recordo este acontecimento no segundo livro do Silos com esta exposição quer dizer um poeminha que esse cara fez o Timon que fala sobre a morte de Protágoras assim também em seguida entre os sofistas a Protágoras não faltou voz clara engenho e versatilidade quiseram reduzir as suas obras a cinzas porque ele escreveu não saber nem poder percepcionar como eram e quem eram os deuses manifestando grande cautela e moderação isso de nada lhe serviu mas procurou a fuga para não beber a fria bebida de Sócrates nem descer ao reino de Aids perceba então o nosso sexo empírico aqui desculpa meu corretor eu tenho que parar de escrever coisas de sexo para as pessoas porque meu corretor de celular corrigiu a palavra sexto para sexo mas o sexto empírico então ele tem essa questão aqui que ele mostra para a gente que algumas pessoas aproximam o Protágoras de Teodoro o ateu vamos lá 13 aí a gente volta para o problema do metro porque é a tese fundamental de Protágoras 13 Platão Crátilo que é o que fala sobre é o primeiro tratado de linguística da filosofia ocidental alguns dizem é forçação de bar mas está falando ali sobre a linguagem então Crátilo 385 Sócrates Sócrates diz como o Protágoras sustentava ao dizer que o homem é a medida de todas as coisas tal como as coisas me parecem ser assim elas são para mim tal como elas te parecem a ti assim são para ti vocês vão começar a ver que você não pode ficar só no teteto porque tem um colega pedindo para a gente voltar para o teteto e a gente vai voltar mas perceba que você não pode ficar só no teteto para entender o significado tem outros lugares que a mesma proposição volta e explica-se talvez sucintamente como acontece aqui o que essa proposição significaria um texto atribuído a Platão então para você entender o teteto e para você não cometer erros do que significa lá talvez valha você localizar pelo menos essa citação pequena aqui que aparece no Crátilo que ele diz o que significa sucintamente ele não dá voltas como dá no teteto ele vem aqui e fala como Protágora sustentava ao dizer que o homem é medida de todas as coisas tal como as coisas me parecem ser assim elas são para mim tal como elas se parecem para ti assim elas são para ti o que isso significa bom a gente pode ter discussões sobre isso mas que no teteto está sendo colocado essa frase e ela volta aqui de uma maneira sucinta que você não pode viajar muito na maionese porque está dito aqui sucintamente o que isso significa então entende você precisa de erudição é isso que eu quero dizer vamos voltar sexto empírico esboços pirrônicos que é outro texto de sexto a gente tem dois textos de sexto é discutível isso mas tem um texto inclusive que é o contra matemáticos ou contra professores que abordam um bocado de outros livros só chegou partes e não sei o que e tem esse textinho aqui que é o esboços ou hipotiposes pirrônicas que a gente citou lá que é esse trecho que eu citei lá para a gente dar uma olhada que é interessante porque se é mentira como essa é uma questão importante para mim para mim para mim é meu nível de pesquisa se é mentira que Demócrito se não é verdadeiro que Demócrito era professor de Protágoras ou seja ele não passou o materialismo para Protágoras de onde que sexto empírico tirou essas afirmações sobre a doutrina de Protágoras certo? eu vou ler para vocês vamos lá também Protágoras pretende que o homem seja a medida de todas as coisas das que são que são das que não são que não são digo, repito não gosto dessa tradução com medida com medida aí aqui com medida ele quer dizer critério e com coisas quer dizer objetos assim ele pode afirmar que o homem é o critério de todas as coisas das que são que são das que não são que não são eu não vou ler assim vou ler como eu leria como eu vou traduzir assim ele poderia afirmar que o homem é critério de todas as coisas das que são como são das que não são como não são também por causa disto estabelece apenas que o que aparece a cada um ele estabelece apenas o que aparece ou seja o homem estabelece apenas o que aparece a cada um e assim introduz o princípio da relatividade quer dizer só o que aparece que é o que você é possível você chegar alcançar que foi o que o nosso amigo lá discutiu num dos nossos comentários vai lá na rede de comentários nossa lá do da comunidade que o cara falou exatamente olha que existe uma realidade objetiva eu concordo mas a gente consegue chegar na realidade objetiva bom isso aqui é uma questão que está aqui então assim também por causa disso estabelece apenas o que aparece a cada um e assim introduz o princípio da relatividade este diz que a matéria é fluida matéria é fluida ou seja é o fluxismo isso aqui é o fluxismo é isso que eu quero demonstrar minha tese faz parte disso aqui faz parte da minha tese que isso aqui está pressuposto no teteto o sexto empírico não tirou igual o senador Chico da bunda isso aqui é da matéria ser fluida inclusive com essas palavras a única palavra que não aparece lá no teteto é rulé que é matéria que é uma palavra que vai ser usada mais por Aristóteles Aristóteles ele vai falar da rulé ou a gente conhece o materialismo demócrito e leucipo a partir de rulé essa palavra que na verdade inicialmente identifica madeira então madeira ou rulé que vem significar matéria tecnicamente na obra de Aristóteles identificava os materialistas que Platão não cita não sei porque cargas d'água no Vidas Ilustres ele diz Diógenes Laércio diz que é porque Platão tinha medo de demócrito e devia ter mesmo porque demócrito todo mundo sabe rula o mundo inteiro põe todo mundo para mamar e aí deve ser por isso mesmo que Platão não citou demócrito como diz Diógenes Laércio mas o que é interessante é que o sexto empírico eu não consigo dizer com o texto de Platão que Protágoras era aluno de Demócrito não consigo dizer isso até porque Platão não cita Demócrito nos textos de Platão Demócrito não existe ele não aparece agora no texto de sexto empírico ele usa o termo atribuído aos materialistas Rulé como uma das características junto ao fluxismo que ele coloca a matéria é fluida e dizer que as coisas são fluidas é uma coisa que o teteto de Platão atribui sim a Protágoras ou seja eu vou ter que discutir isso mais profundamente mais para frente mas vamos lá este diz que a matéria é fluida e que enquanto ela flui se produz continuamente uma substituição de efluvios e que as sensações se modificam as sensações se modificam e se alteram de acordo com a idade e com outras disposições do corpo afirma também que as razões de todos os fenômenos se encontram na matéria ah que delícia de modo que a matéria na medida em que depende dela mesma é em potência tudo quanto aparece a todos muito legal os homens no entanto aprendem umas vezes uns aspectos outras vezes outros aspectos consoante as diferenças e disposições aquele que tem uma disposição conforme a natureza opa tem natureza pelo menos no no Protágoras de 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 sexto empírico tem natureza não é tudo é simplesmente relativo a base disso tudo é a matéria e aí olha só o que ele diz aquele que tem uma disposição conforme a natureza apreende na matéria os aspectos que podem aparecer aos que tem uma disposição conforme com a natureza ou seja você consegue absorver aspectos da natureza segundo Protágoras do sexto empírico que é o único que dá para confiar porque o Protágoras de Platão no final das contas ele acaba sendo o protótipo do que a gente chama de como é que é o nome? caramba esqueci o nome o protótipo daquele cara que acredita que a coisa pode ser correta se ela for útil pragmatismo tem uma corrente de pragmatismo que é uma filosofia contemporânea inclusive os primeiros filósofos pragmatistas da Europa um deles se baseava em Protágoras mas em que Protágoras? no Protágoras de Platão ele diz que Platão leu Platão leu o Protágoras de maneira correta só que o Platão é um babaca e ele quer brigar com o pragmatismo que está ali exposto eu não gosto do pragmatismo que realmente é um pragmatismo é anacrônico dizer isso porque o pragmatismo pensaram agora mas o pragmata quando ele lê o Protágoras de Platão parecido com aquilo com o que ele defende está correto porque o Protágoras de Platão é pragmata a gente vai ver isso a gente vai ver isso é um protopragmata se vocês quiserem é um protopragmata para a gente não ficar anacrônico não é um pragmata porque pragmatismo é uma corrente posterior mas tem lá implícita a ideia de que você tem que conduzir as pessoas não à verdade mas ao melhor e aí a verdade é o mesmo que o utilitarismo? não o pragmatismo ele envolve uma noção epistemológica que de alguma maneira ela pode se alinhar com a ética do pragmatismo ou do utilitarismo mas qual é a ideia? por exemplo tem uma discussão com dois Williams que eu nunca lembro quais são que um desses Williams ele diz o seguinte ele é pragmata ele diz assim eu não tenho certeza se Deus existe ou não mas me faz bem então já que me faz bem isso é verdade para mim qual o problema? e aí pronto é verdade para mim para mim isso é verdade e eu acredito nisso isso me faz bem e daí? isso é pragmatismo porque assim ó você acredita você dá valor verdade para a coisa se isso for útil para você se isso for útil para você então eu não sei se Deus existe ou não eu digo que é porque isso é útil para mim e aí isso é pragmatismo então a gente vê isso na política hoje é a desgraça da desgraça da desgraça da desgraça o pragmatismo porque do ponto de vista epistemológico na minha opinião que é uma corrente filosófica que é muito forte nos Estados Unidos que inclusive deve estar por trás dessas ondas desgraçadas de criar esse monte de mentira que no final das contas é se isso beneficiar o meu projeto político e eu acreditar que no final das contas eu beneficio a sociedade humana então que bom que isso seja verdade entendeu? não é assim também eu estou fazendo um estereótipo eu estou simplificando eu estou reduzindo ao ridículo um monte de coisa pragmatismo é uma corrente séria da filosofia que tem seus problemas e tudo mais não concordo e ela implica sim nesse tipo de resultado de você brincar com a realidade de uma maneira de que se a coisa for útil você age no mundo como se aquilo fosse verdadeiro é esse que é o ponto como esses moleques retardados da terra plana que eles são uns deles eu tenho certeza absoluta que eles são pragmatas como o Olavo de Carvalho que ele dizia assim ai eu não sei eu tenho certeza que ele sabe que a terra não é plana mas ele diz ai eu não sei se a terra é plana ou se não é ele está sendo pragmático ele está dizendo isso porque ele sabe que isso é bom para o público dele porque politicamente eu não sei o que tal 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 então a conclusão que ele tem acerca da verdade é pragmática acho uma merda e o Protágoras do Platão no Tieteto ele tem uma pegada pragmática a gente vai mostrar isso no futuro tá bom vamos voltar só que o Protágoras do Sexto Empírico não o Protágoras do Sexto Empírico é muito mais legal é muito mais legal ele diz que tem natureza que tem como chegar à natureza se você estiver disposto a chegar conforme a natureza tem como chegar em alguma coisa parecida com isso você capta aspectos da natureza vamos continuar vamos continuar vamos voltar que eu me empolguei me empolguei aquele que tem uma disposição conforme com a natureza apreende na matéria os aspectos que podem aparecer aos que tem uma disposição conforme com a natureza aquele que tem uma disposição contra a natureza apreende os aspectos que podem aparecer aos que tem uma disposição contra a natureza então tem natureza caceta tem natureza em Protágoras no Protágoras de Sexto Empírico que é o mais legal de todos que eu digo tô cagando pro Protágoras histórico caguei não me importa o Protágoras histórico me importa os textos filosóficos e aí os textos filosóficos são basicamente de Platão Aristóteles e Sexto Empírico e o Protágoras do Sexto Empírico é brother de fato vamos lá o mesmo raciocínio se aplica à idade conforme a pessoa está adoecida ou despertada conforme portanto toda espécie de variação individual de fato segundo Protágoras o homem é o critério de todas as coisas todas as coisas que aparecem ao homem existem enquanto aparição enquanto manifestação as que não aparecem não existem o que não se manifesta não existe eu troco na minha tradução eu não coloco aparecer eu coloco manifestar eu não sei se aqui é como no Teteto eu tenho que ler depois porque eu não lembro porque eu fiz a tradução mil anos atrás mas eu coloco quando aparece fantasma ou fantasia eu não traduzo por aparição eu traduzo por ou melhor eu traduzo por manifestação manifestação aquilo que se manifesta existe pelo menos enquanto manifestação pra mim não tem como negar isso nós vemos que aquela expressa nós vemos que aquela expressa aquela de novo todas as coisas que aparecem ao homem existem as que não aparecem não existem nós vemos aquela expressa a sua opinião ou seja aquela que manifesta a manifestação que vem expressa a sua opinião quer sobre o fato de a matéria ser o fluxo quer sobre o fato de nela se encontrarem as razões de todos os fenômenos embora isso seja um assunto obscuro sobre o qual nos abstemos de emitir juízo eu li errado esse último parágrafo mas eu estou com preguiça não vou ler de novo não vamos lá vamos caminhar para o final vamos tentar dar uma corridinha maior quanto tempo que eu estou falando besteira já 1h40 vamos até 2h sexto empírico contra os matemáticos aqui a gente vai para o A15 já sexto empírico contra os matemáticos livro 7 389 não se pode dizer que toda a aparência é verdadeira porque o argumento pode ser voltado contra ele próprio como ensinavam Demócrito e Platão objetando a portágoras com efeito se toda a aparência é verdadeira também a opinião de que nem toda a aparência é verdadeira fundada na aparência será verdadeira também e assim a opinião segundo a qual toda a aparência é verdadeira torna-se falsa uau mas aí a questão porque quando está colocado verdadeiro e falso é na perspectiva pessoal é falso para mim e falso para você verdadeiro para mim e verdadeiro para você a gente vai ler isso aqui porque isso aqui é a resposta clássica que dão para Nietzsche aparece Nietzsche aí eu vou dizer assim ah Nietzsche disse que não existem fatos só interpretações mas então isso é uma interpretação for what sim isso é uma interpretação para você o que eu estou falando para você é só uma interpretação pode não ser verdade é exatamente essa que é a questão do relativismo enfim mas depois a gente vai conversar sobre esses detalhes ponto a ponto Hermes irisão em Hermes aqui a gente está no A16 irisão aos filósofos pagãos mas Protágoras estando na posição contrária procura puxar-me para si declarando abre aspas o homem é o limite e o juízo das coisas e aquilo que cai sobre os seus sentidos existe efetivamente aquilo que não cai não existe entre as formas do ser acho essa interpretação ruim por exemplo do Hermes mas aí a gente vai comentar depois em outra oportunidade Aristóteles Metafísica Livro 9 3 1048 B29 há alguns que essa aqui é a pior de todas há alguns que afirmam como por exemplo os megáricos que a potência está apenas no ato de agir e que quando não se verifica o ato de agir não existe potência por exemplo aquele que não constrói não não tem potência para construir mas tem o que constrói quando está a construir o mesmo se aplica também aos outros casos é até difícil de entender mas enfim a gente vai passar correndo aqui porque realmente esse trecho aqui não nos interessa tanto não é difícil ver as consequências absurdas desse ponto de vista é evidente que um homem não será construtor se não construir uma vez que ser construtor é ser capaz de construir o mesmo se aplica a outras artes se portanto é impossível possuir tais artes sem alguma vez as ter aprendido e assimilado é impossível deixar de as possuir sem as ter perdido alguma vez seja por esquecimento seja por algum revés seja pelo passar do tempo não certamente por a própria coisa se destruir pois ela existe sempre quando alguém cessar de construir deixará de possuir a arte e todavia poderá voltar de novo a construir sem delongas mas como é que adquiriu a arte? como que adquiriu a arte? aplica-se o mesmo a seres inanimados pois aí aqui é só no finalzinho que chega no que nos interessa aplica-se o mesmo aos seres inanimados pois não existirá nem o frio nem o quente nem o doce nem qualquer qualidade sensível nem qualquer qualidade sensível sem que alguém o percepcione e assim sucederá que estes sustentam o argumento de Protágoras nenhum ser terá alguma percepção se não percepcionar nem exerce o ato de percepcionar isso aqui é simples esse trecho quer dizer o trecho de cima é bastante complicado eu passei correndo inclusive nem estou a fim de falar sobre ele mas no final que é onde nos interessa é o seguinte só existe qual é o argumento que sustenta de Protágoras que nenhum ser tem percepção se não percebe é só isso nenhum ser tem percepção se não percebe e não existe frio se não tem alguém que sinta frio é isso não existe doce se não tem alguém que sinta doce aí vem 18 Tertuliano da alma 15 quer Protágoras quer Apolodoro quer Crícipo conhecem isto e isto é o que? que a alma está no peito uma frase de Tertuliano vamos lá agora volta Platão estamos no 19 já vamos acabar vamos acabar acho que a gente vai chegar a uma hora e duas horas e meia de vídeo ah não se bem que está 1h46 vai dar vamos lá Platão eu te demo 286 BC a gente está no 19 DK 80 a 19 mas tendo eu ouvido de muitos e muitas vezes este argumento de que não é possível a contradição isso que é importante não é possível a contradição fico sempre animado também os discípulos de Protágoras e os pensadores ainda mais antigos faziam grande uso dele a mim parece-me que ele é estranho e que subverte não subverte não só os outros argumentos como também subverte a si próprio que é o argumento de quando se diz que não pode contradizer ou que nada é verdade ou que tudo é relativo e não sei o que isso atinge a própria frase que você está emitindo Aristóteles Metafísica 44007B18 por outro lado ainda estamos no 19 que é o mesmo assunto por outro lado se todas as declarações contraditórias são verdadeiras ao mesmo tempo e em relação ao mesmo assunto é evidente que todas as coisas serão uma só uma coisa só uma tirreme um muro e um homem serão a mesma coisa se de todas as coisas é permitido afirmar ou negar qualquer coisa como devem necessariamente admitir os que sustentam o argumento de Protágoras não porque o argumento de Protágoras e o relativismo nele implícito pressupõe que existe um mundo objetivo lá fora e que existem vários mundos subjetivos e você achar uma coisa você perceber de um modo não altera o mundo objetivo é você que tem uma percepção e o outro tem uma percepção em sentido contrário não é que todo mundo sabe isso não mexe com o mundo objetivo e parece que Protágoras parece que nosso amigo Aristóteles não percebe dessa maneira e a gente tem que investigar por que ele não percebe dessa maneira porque pra mim é óbvio que é dessa maneira mas aí a gente precisa entender por que ele não percebe qual é o projeto dele o que ele está tentando fazer o que ele está contradizendo pra gente entender por que ele percebe desse modo então um antirreme um muro e um homem serão o mesmo é uma coisa meio matéria precede a existência bom então brasileiro essa que é a questão depende cara depende se o sexto empírico está certo me parece que sim a matéria está lá ela precede qualquer coisa e depois surge a percepção aquilo que a gente chama de ser isso é vermelho isso é duro isso é fraco isso é forte isso é grande isso é pequeno só vem depois da percepção então ser não é um atributo ontológico é um atributo epistemológico ele está depois que você conhece depois que você chegou ao contato e contatou o negócio você fala ah isso é isso é vinho ou você vai dizer não é vinho é vermelho então pra eu dizer isso é vinho ou isso é vermelho eu sou a medida porque eu percebi então a coisa está lá ela em si esse treco aqui sem contato nosso agora depois que eu percebi é que eu eu dou as características com o ser como cupulativo uso o ser como cupulativo o livro é vermelho o livro é grande o livro é ruim esses cupulativos que eu dou utilizando o verbo ser eles vêm após a percepção não constitui a essência otológica mas constitui aquilo que eu percebo do objeto entendem o que eu quero dizer então o relativismo não é do objeto não é o objeto que é e não é ao mesmo tempo é o objeto ele é um treco lá no mundo dele mas quando eu falo sobre ele uso o verbo ser aí eu estou falando daquilo que eu compreendi daquilo que eu percebi e não do que o objeto é então tem duas esferas uma ontológica não fenomênica e a fenomênica que é particularizada e aí você cai num relativismo defensável que é a sua percepção é particular não é que a sua percepção altera o objeto é o objeto está lá no lugar dele e eu só consigo comunicar sobre o objeto a partir da minha percepção aí você tem um relativismo defensável tem um objeto objetivo lá do lado de fora mas eu só falo da minha percepção dele não do objeto em si então não tem objeto autó e é esse que é o problema que move Platão e é por isso que eu acho que Protágoras é tão importante porque o Protágoras é a base do problema de Platão que Platão está dizendo não, não é possível que eu tenha que dizer que você tenha uma esfera privada onde você vai me dizer que o livro é de uma cor eu vou dizer que o livro é de outra cor e não há como a gente se contradizer porque eu não tenho como entrar na tua cabeça e provar pra você que a Terra não é plana entendeu? então se eu não tenho como entrar na tua cabeça e provar que a Terra não é plana eu preciso encontrar onde é que está o objetivo onde é que está o objectual puro autó-catautó nele e em si próprio e aí a via segundo a minha opinião e da maioria esmagadora dos modernos que Platão toma é horrível é horrível a que Aristóteles também toma é horrível e a que deve ser tomada é a que foi retomada no mundo moderno a partir sobretudo de nosso amigo Lord Bacon que encarna essa mudança que é a ideia de que a gente precisa voltar pra noção de que sim o conhecimento é relativo e a gente deduz a partir desse conhecimento relativo que a gente tem é o que eu advogo na minha vida é isso que eu estou advogando pro mundo e é isso que eu estou fazendo com a nossa personagem aqui viajando na maionese um pouquinho que eu acho divertido viajar na maionese agora vamos voltar pro texto então Aristóteles vai dizer se alguém parece que o homem se alguém parece que o homem não é uma triheme é evidente que não é uma triheme de modo que também o é se a declaração contrária for verdadeira o que em protagoras está dizendo não é que todas as afirmações contrárias são verdadeiras mas que todas as afirmações contrárias são possíveis então se você está dizendo que aquele triheme é um ser humano é... bom pra você pode ser sei lá você usou muita droga você encheu o rabo em vez de dinheiro igual o senador Chico você encheu o rabo de LSD e aí você está olhando para a triheme e está vendo uma pessoa ali bom existe como eu provar para você cheio de LSD no rabo que aquela triheme não é uma pessoa não você vai olhar para a triheme e vai ver uma pessoa e independe eu não consigo entrar na tua cabeça e tirar a ilusão da tua cabeça então é nesse sentido não é que a coisa é e não é ao mesmo tempo é que ela é na tua cabeça é pra você é nesse sentido que é o relativismo é o relativismo epistêmico e não ontológico ai ai então tá aquela metafísica ai pronto o que ele está querendo dizer assim ai o que vai acontecer vai ser uma contradição no objeto não é no objeto é na cabeça do indivíduo então eu posso ter uma posição acerca do mundo você é a exata oposta e elas convivem e o mundo continua lá sendo o que ele quiser ser mas dentro da minha cabeça ele é uma coisa Deus existe Deus não existe pra mim e pra você Deus existe e a gente convive com isso porque existem dois mundos mentais contraditórios entre si e o mundo continua existindo objetivamente enfim e ai o que o protágoras do Platão vai dizer no TT o protágoras do Platão o protágoras do Platão vai dizer é impossível contradizer então não há nem que se falar não há nem que se falar em verdadeiro ou falso porque tudo é verdade para a pessoa então pra mim a triheme é uma triheme e pra você a triheme é uma pessoa porque você encheu o rabo de LSD e os dois são verdade porque não tem como chegar ao objeto em si a gente fica só na correspondência da nossa percepção aí não tendo como chegar à percepção da coisa em si a gente tenta buscar o que é melhor pra gente melhor pra gente de acordo com o parâmetro que está estabelecido naquele tempo inclusive então o protágoras do Platão se torna como eu disse um pragmata mas a gente vai conversar sobre isso mais calmamente mais calmamente mesmo Raul perguntou pra nós aqui os pós-modernos renegam essa ideia não trate pessoas em categorias é a mesma coisa os sofistas acreditavam não sei olha o texto de cada um que você vai descobrir aí então você tem um texto de um cara que ele pode dizer uma coisa e o outro que diz o contrário e os dois são qualificados como pós-estruturalistas ou pós-modernos você tem que tomar muito cuidado com essas coisas de colocar todo mundo numa caixa e dizer esses caras acreditam nisso se você ler o livro dos caras pra saber eu não li eu nem gosto dos pós-estruturalistas um pouquinho de Foucault talvez vamos lá porque ele faz uma defesa da deixar a fonte falar que eu gosto dele fazer a publicação dos textos sem fazer comentário isso eu acho genial que ao contrário do que eu estou dizendo você vai fazer o texto você tem que comentar você tem que dizer onde você achou mas ele fez uma coisa que é muito interessante que é publicar o texto e não falar porcaria nenhuma você só publica o texto e fica calado e aí o pessoal lê o texto tem as impressões iniciais que ele tem e depois ele vai lá e mete um comentário por fora eu acho isso muito legal muito inteligente que aí deixa a fonte falar por si só sem que você predetermine as impressões sobre a fonte eu acho isso legal acho essa ideia inteligente tá, vamos continuar caramba que calor então vamos continuar aí ainda Aristóteles metafísica 116062b13 aquele que disse que o homem é a medida de todas as coisas não dizendo outra coisa senão que o que parece a cada um é seguramente isso só que ele esqueceu uma coisa é seguramente isso para a pessoa é seguramente isso para a pessoa mas sendo assim a mesma coisa é ser e não ser má e boa e ao mesmo tempo se diz em relação às afirmações apostas pelo fato de que muitas coisas pelo fato de que muitas vezes uma coisa parece bela a uns e o contrário a outros e a medida é o que aparece a cada um é a medida é o que aparece para cada um para cada um não no objeto o objeto não é ele ser o contrário ele é uma coisa para mim e pode ser o contrário para você não é que o objeto muda tá certo mas o Aristóteles tem uma visão limitada aí se a visão quer dizer se a visão do Aristóteles está certa sobre o que pensava o Protágoras o Protágoras é absolutamente descartável porque é óbvio que a minha opinião não modificou o objeto é óbvio que o objeto não é e não é ele não tem a característica de ser e não ser ao mesmo tempo que aí se o Protágoras é o que Aristóteles diz então é uma grande perda de tempo porque realmente aquilo é absurdo inútil não serve para nada tá vamos continuar deixa eu ver aqui conversar um pouquinho com vocês que você os pós-modernos acham X então a maioria dos pós-modernos porra Rodrigo você é burro então a maioria a maioria dos pós-modernos acham X é diferente de você dizer assim os pós-modernos acreditam nisso é você dizer assim boa parte dos pós-modernos tem essa convicção porque você já leu alguns você sabe que boa parte deles tem essa convicção é diferente de você generalizar e dizer os pós-modernos acham X são afirmações bem diferentes bem diferentes é porque desculpa cara mas é porque isso é muito relevante isso é muito relevante você entender que existe uma grandeza estatística e que muitas pessoas de um grupo defendem uma coisa isso é substancialmente diferente você falar 98% das pessoas acham X 98% dos brasileiros gostam de futebol sei lá 70% dos brasileiros gostam de futebol isso significa que você brasileiro gosta de futebol? não necessariamente então tem essa diferença importante a ser colocada entre uma frase e outra quero entender caraca o negócio bateu aqui eu achei que ele ia desligar para sempre vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá que calor que calor que calor vamos continuar então vamos aí acabou a parte de Aristólogo e a gente vai para Clemente de Alexandria outro cristão que ele vai dizer o seguinte no Micelâneas 6.65 os gregos afirmam seguindo Protágoras que se pode contrapor um argumento a qualquer outro aí no mesmo 20 a gente está no Decal 8020 Sêneca em cartas na carta 88 parágrafo 43 ele diz Protágoras diz que se pode argumentar a respeito de todas as coisas com o mesmo sucesso tomando qualquer um dos dois lados mesmo sobre este princípio de todas as coisas serem defensáveis tomando qualquer um dos lados por que que isso é atribuível perfeitamente a Protágoras porque ele está dizendo que a consciência e a percepção é particularizável então se todo mundo percebe as coisas diferentes e você não tem como entrar na cabecinha das pessoas você pode jogar com isso a partir desse momento e você pode fazer o que acontece aqui hoje em dia um monte de retardado achar que a terra é plana vamos continuar Aristóteles na retórica 2 livro 2 24 100 mil 402 a 23 nisso consiste o tornar mais forte o argumento mais fraco e daí que é daí que as pessoas com razão suportassem mal o que Protágoras professava fazer pois é uma falsa é uma falsidade e verossimilhança não verdadeira mas aparente isso é verdade é uma verossimilhança aparente por que Protágoras está dizendo que você só chega no caso você só chega nas aparências você não chega na coisa em si aí é uma verossimilhança aparente evidente mas é porque ele defende que não tem como chegar a coisa em si eu defendo isso junto com ele junto com qual é o nome do outro amigo nosso como é que é o nome do cara bom junto com talvez sexto empírico junto com Kant quase que eu não lembro não tem como chegar a coisa em si ninguém chega a coisa em si porra nenhuma a gente só chega nas impressões a partir da percepção que a gente tem da nossa capacidade racional agora a gente só chega através da percepção acabou o expediente o que é rula 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 é o verbo rules do inglês governa do inglês manda só que adaptado para o português então aquele que rula é aquele que comanda que calor não verdadeiramente obrigado Cíntia mas aparente aparente sem valor me perdi me perdi e daí que as pessoas vamos lá com razão suportassem mal o que protagoras professava fazer pois é uma falsidade verossimilhança não verdadeira mas aparente sim é verossimilhança aparente mesmo e é isso mesmo a gente só tem silêncio inclusive de verossimilhança aparente o que aparece o que se manifesta e a ciência é uma grande história do acúmulo de manifestações compreendidas pelo homem e não tem nada de errado com isso é relativo mesmo ciência é relativo mesmo e aí ele fala nesse caso aqui que não tem nenhum valor para sem nenhum valor sem valor em nenhuma arte a não ser na retórica mentira mentira está errado Estevão de Bizâncio e Estevão de Bizâncio com a entrada de Abdera protagoras segundo contra Eudoxo criou o argumento mais forte e o mais fraco e ensinou os seus discípulos a censurar e elogiar a mesma pessoa ai que calor eu estou cansado acho que vou parar duas horas está bom a gente foi até a gente foi até vocês estão aguentando ainda ou vocês querem morrer Aristóteles é um merda não tem como gostar desse cara ele é um lixo vocês só gostam de Aristóteles porque vocês acham que vocês pagam um pau para Marx e Marx pagava pau para Aristóteles pode falar Aristóteles é um merda estou brincando estou brincando sem pegar sem ficar chateadinho vamos lá eu estou pensando em parar por aqui que eu realmente estou cansado eu imagino que vocês estão cansados também cansados também e a gente foi até DK8021 não tem uma coisa que Aristóteles fala que está certa é impressionante não tem uma coisa não tem uma coisa é muito impressionante a não ser na lógica a não ser na lógica e é interessante também é interessante notar na verdade eu roubei essa brincadeira de Aristóteles do cara lá do Green como é o nome dele? o Green daquele canal em inglês do Crash Course esqueci o primeiro nome dele tem dois irmãos tem um Green que ele fala que Aristóteles errou tudo simplesmente tudo que ele falou eu também acho ele conseguiu errar sobre tudo que ele falava em alguma medida John Green não é o John é o John que diz que o Aristóteles é o nêmesis dele ele defendeu a escravidão ele defende que consegue provar racionalmente é uma figura que é Deus no final das contas na metafísica ele acha que com quatro causas imateriais ele acha que vai refutar os materiais ele é um bosta completo um bosta completo é tô brincando tô brincando tô brincando sem pegar sem pegar mas vamos lá eu tô pensando em parar o que vocês acham a gente deixa pra depois pra continuar depois eu acho que dá se quiser forçar a barra a gente termina a gente tá na página 73 a gente vai até 78 eu não tomo café vai? dá pra ir? então bora até o final bora até o final bora que vocês vão um pau dentro sem tirar vocês tão firme então bora seguir então Aristóteles faz essa colocação na retórica e assim é brincadeira eu quero que vocês levem na brincadeira mesmo eu realmente tenho muitos problemas sérios com Aristóteles mas Ética Nicômaco por exemplo é sensacional a própria retórica tem algumas questões muito importantes e a questão que se coloca aqui é realmente uma leitura que Aristóteles faz eu levo na brincadeira mas é uma leitura que Aristóteles faz é porque eu tava tomando café é então é porque eu tava tomando café todo dia no trabalho eu tava virando um monstro tóxico que não dormia que saia voando durante a noite e aí eu precisei realmente diminuir as drogas vamos lá aí eu cortei o café de vez porque porra realmente tava mal tava com o coração aliás eu tava achando que tava infartando tava com eu esses dias eu tô com o braço como é que é formigando todo errado mas eu acho que é por causa dos exercícios ou não se eu aparecer infartado aí também você já sabe porque que foi vamos lá Aristóteles retórica 2 24 1402 a 23 e aí nesse texto ele dá uma leitura específica do Protágoras que ele encara que o Protágoras ele infere uma modificação no próprio objeto no próprio objeto aí ele fala bom a proposição de Aristóteles não faz sentido porque não tem como o objeto ser e não ser ao mesmo tempo né se você tem duas pessoas que pensam diferente sobre o mesmo objeto tipo isso é um livro e pra você isso não é um livro aí o objeto seria livro e não livro ao mesmo tempo ou seja o próprio objeto se transformaria o nosso amigo Aristóteles entende que Protágoras tem essa percepção de modificação do objeto porque quando ele usa o verbo ser esse verbo ser implicaria uma mudança no objeto o que eu estou tentando dizer é que se eu faço uma boa leitura do Protágoras em Platão que aquele ser ali na verdade é não do objeto mas da do conhecimento acerca do objeto né porque quando a gente usa o verbo ser a gente está falando do que a gente conhece não do que o objeto é em si aí a grande questão e isso pra mim fica muito claro porque a questão de Platão é justamente tentar encontrar as coisas em si porque as coisas não são em si elas são a partir da nossa percepção agora e Platão está tentando encontrar as coisas em si justamente contra Protágoras na minha visão vamos lá então e aí pra não me deixarem mentir a gente vai falar exatamente de Platão agora do Tieteto então a gente está 21A que foi colocado 21A significa o que? significa o que? 21 é Aristóteles retórica 21A é Platão é porque na primeira edição do Diels não tinha esse 21 e aí ele foi e colocou aqui o 21A que a gente vai ler agora provavelmente o Walter Crambs vamos lá 21A Platão Tieteto 166 D e seguintes o Sócrates está falando eu quanto a mim sustento que a verdade é como eu escrevi cada um de nós é a medida de todas as coisas ah eu acho que ele está fazendo uma simulação do é ele está eu lembro dessa parte ele diz que ele vai pegar a cabeça de Protágoras porque Tieteto na época do texto do Tieteto na época dramática Protágoras está morto aí Sócrates argumenta algumas coisas o Teodoro fica meio puto e aí ele fala assim tá bom vamos na moral aqui eu vou representar o que Protágoras defenderia tem que ter um negócio de pegar a cabeça de Protágoras então é Sócrates encarnando Protágoras na defesa do diálogo ele vai dizer assim eu quanto a mim sustento que a verdade é como eu escrevi cada um de nós é a medida de todas as coisas das que são e das das que são como são e das que não são como não são certamente um homem diferente certamente um homem difere muitíssimo de outro nisso mesmo eu chamo precisamente exatamente nisso aqui dois pontos que umas coisas são e aparecem para uns de uma maneira e para outros de outra maneira estou longe de negar a existência quer da sabedoria quer do homem sábio mas chamo sábio entre aspas precisamente aquele homem que produzindo uma modificação em nós faz com que o que aparece é mal aquela pessoa que aparecem coisas más para ele você modifica a natureza da pessoa para que apareça um bom para ela perceba que aqui que é a questão pragmática que eu falava 167b mas eu penso que se a disposição da alma é má ter-se-ão opiniões conforme com ela ou seja opiniões más uma boa disposição pelo contrário faz ter opiniões diferentes e adequadas a essa disposição alguns por ignorância chamam-nas verdadeiras perceba aqui é o ponto que o protágoras de Platão é protopragmático digamos assim alguns por ignorância chamam-nas verdadeiras as as opiniões enquanto eu chamo melhores não é que se falar em verdadeiras é que se falar melhores umas das outras do que as outras mas nunca mais verdadeiras e aos sábios em assuntos relativos aos corpos chamo médicos em assuntos relativos às plantas chamo agricultores ou seja o sábio que deixa melhor plantas é o agricultor o sábio que deixa melhor corpos é o médico o sábio que deixa melhor almas deixa melhor psirés ou psirrai é assim não problema ou psiré uma psiré é o sofista vamos lá e aos sábios em assuntos relativos ao corpo chamo médicos em assuntos relativos às plantas chamo agricultores defendo que estes últimos procuram produzir nas plantas em vez de sensações prejudiciais quando algo delas mesmo está doente sensações benéficas e saudáveis e também verdadeiras de mesmo modo defendo que os oradores sábios e bons fazem aparecer por isso que eu falo manifestar é melhor manifestar como justo as cidades as coisas boas pragmatismo o pragmatismo é muito bebível disso aqui inclusive uns pragmatas específicos dizem que são baseados em protágoras não gosto o que é o protágoras do platão não gosto acho o protágoras do platão problematicosíssimo mas é pragmatismo evidente ou protopragmatismo se quiser de novo de novo do mesmo modo defendo que os oradores sábios e bons fazem parecer como justo as cidades as coisas benéficas ou seja ele modifica a cabeça das pessoas para o que for bom para a cidade apareça como uma coisa verdadeira ou no caso justo em vez de maléficas com efeito o que aparece o que se manifesta como justo e belo para cada cidade assim é para essa cidade enquanto ela o considerar como tal o sábio por sua vez faz com que o que é benéfico em vez do que é maléfico em cada um dos casos para os cidadãos apareça e seja justo ou seja se para uma cidade o que é benéfico ele faz com que a cabeça das pessoas é exatamente o que faz no youtube o que é de novo o sábio por sua vez faz que o que é benéfico em vez de o que é maléfico em cada um dos casos para os cidadãos apareça e seja justo ou seja o que o cara interpreta como bom para a cidade ele vai fazer os discursos de um certo modo que levem você a fazer com que apareça se manifeste aquilo que é considerado bom aí vale manipular vale mentir vale dizer que a terra é plana vale dizer o que quiser desde que o seu o candidato ganhe desde que você acredite que ele ganhando ele vai conseguir fazer o melhor para o país percebe isso é pragmatismo em alguma medida e eu acho pragmatismo um lixo tóxico cancerígeno não gosto desse protágoras platônico gosto do protágoras do sexto empírico e vamos lá vamos continuar mas mesmo assim nesse protágoras aqui ainda tem ontologia isso aqui é no campo da da epistemologia como é que você conhece as coisas para conduzi-las ela de maneira pragmática para um fim teleológico específico que é produzir o bem que é o mesmo objetivo de platão inclusive que é o protágoras o cara que sai da caverna e olha para o sol que é uma metáfora do bem não sei o que e tal sendo que inclusive a gente vai ver depois num outro momento não sei se hoje mas tem textos que dizem que a república de platão a politéia de platão foi plagiada de protágoras tem isso também vamos continuar aqui então o sábio por sua vez faz faz que o que é benéfico em vez de o que é maléfico em cada um dos casos para os cidadãos apareça e seja justo segundo o mesmo o mesmo princípio também o sofista capaz como é de educar seus discípulos é sábio e merecedor de muito dinheiro para aqueles que foram educados por ele e assim uns são mais sábios do que outros e ninguém opina de maneira falsa ou seja sabedoria tem a ver com produzir o melhor não com produzir o mais verdadeiro é isso que ele está querendo dizer é uma sabedoria pragmática é uma sabedoria que procura buscar o melhor ser prático fizer o que tiver que ser feito para produzir o que é melhor mentir roubar matar desde que você no final das contas produza o melhor você está sendo sábio essa que é a colocação que o Sócrates está tentando representar que seria a ideia de Protágoras sendo que ele mesmo o próprio Sócrates ele disse ok eu estou forçando a barra pode ser que o Sócrates pode ser que o Protágoras não dissesse isso isso está no teteto só que ninguém lê tem esses detalhes e assim uns são mais sábios do que os dos outros e ninguém opina de maneira falsa e tu quer queiras quer não tens de te resignar a ser medida pois com estes argumentos o princípio está salvo parará e aí agora a gente vai para Protágoras 22 nossa estou lendo de uma maneira lenta agora o DK80A22 é Protágoras 333 fala de Sócrates Protágoras não é o mesmo texto do teteto Protágoras é o homônimo o teteto é o que fala sobre conhecimento Protágoras é o que fala sobre ensinamento das virtudes então porventura de Sócrates não são boas as coisas que são úteis aos homens perceba perceba a utilidade boas as coisas que são úteis aos homens aí Protágoras diz sim por Zeus também as que não são úteis aos homens eu chamo boas 334A refere-te pois ó Protágoras as que não são úteis a nenhum dos homens ou as que são úteis não são úteis em absoluto também considera boas tais coisas aí ele fala de modo nenhum estou dizendo assim tem coisa que é boa para o ser humano e tem coisa que é boa para o cavalo que não necessariamente é boa para o ser humano de modo nenhum mas eu conheço muitas coisas que não são úteis aos homens os alimentos as bebidas os medicamentos e inúmeras outras coisas e por outro lado coisas que são úteis e as outras a que não são boas nem más para os homens mas são boas para outros ou são uma coisa ou outra boa ou ruim para os cavalos porcaria e aí 23 voltando para o teteto voltando para o teteto e agora a gente vai falar da parte dos deuses 23 A DK 80 a 23 Platão teteto 162 D e seguintes Sócrates imitando Protágoras ó jovens nobres e anciãos falais reunidos em assembleia trazendo para o meio das vossas disputas os deuses sobre os quais eu me abstenho de falar ou de escrever que existem ou que não existem quer dizer aquela tese lá de que Protágoras defendia que os deuses não sabem se eles existem ou se não existem aí a gente podia ficar pensando ah mas veio do infinito não isso está desde o teteto quer dizer a fonte mais antiga que a gente tem sobre essa frase também é Platão também é Platão Cícero por sua vez na De Natura Deorum na natureza dos deuses livro 1 24 63 diz o seguinte no mesmo tema ainda no 23 Protágoras de Abdera o maior dos sofistas daqueles tempos que começou um livro com essas palavras abre aspas não posso dizer que os deuses existem ou não existem fecha aspas foi expulso pelos atenienses da sua cidade e do seu território e os seus livros foram queimados na praça pública pois é em 1924 ele fala continua Cícero de fato Protágoras que diz não ter conhecimento claro se os deuses existem ou não existem não parece ter qualquer concepção da natureza dos deuses e aí ainda no mesmo 23 Filodemo da piedade capítulo 22 ele vai dizer segundo Gomper ou os que dizem que não se pode saber se existem deuses ou como são e Diógenes por fim Diógenes de Enoanda fragmento 12 2 1 página 19 do William na edição do William diz o seguinte Protágoras de Abdera sustentou uma opinião com significado idêntico a de Diágoras mas exprimiu-a com palavras diferentes a fim de evitar a audácia excessiva com efeito disse não saber se os deuses existem que é o mesmo que dizer que não existem percebe? Então para Diógenes de Enoanda Protágoras também é ateu só que isso parece é uma interpretação percebe que isso é uma interpretação? ele está dizendo vou repetir Protágoras de Abdera sustentou uma opinião com significado idêntico a de Protágoras não isso é a interpretação dele mas exprimiu com palavras diferentes a fim de evitar a audácia quer dizer ele queria dizer que os deuses não existem mas para não ser tão audacios ele disse outra coisa o que ele disse? com efeito disse não saber se os deuses existem que é a mesma coisa de dizer que sabe que não existem percebe? isso é a interpretação que Diógenes de Enoanda deu e aí vamos para o Crátilo para o Crátilo e aqui vamos para as partes chatas na verdade aqui nós vamos para a parte chata aqui a gente vai a gente acabou a parte da filosofia só vou ler só para dizer que a gente fechou o negócio mesmo a gente está no 24 e aí a gente vai falar sobre a correção dos nomes e as questões gramaticais inclusive uma daquelas que eu te falei dos gêneros e mais uma do deixa eu ver mais umas críticas de protágoras à poesia é só besteira não interessa muito para a gente não porque isso aqui não tem muito a ver com filosofia mais bruta então vamos lá no Crátilo no Crátilo 391 BC a gente está no DK80A24 estes são os sofistas a quem o teu irmão Calias pagou muito dinheiro julgando-se por isso muito sábio mas uma vez que tu não és senhor do teu patrimônio é preciso que insista junto ao teu irmão que lhe peça que te ensine a correção dos nomes que a correção dos nomes é uma coisa atribuída a protágoras é uma preocupação com dizer os nomes como eles são corretamente nas matérias que aprendeu com protágoras e o Hermógenes responde seria absurdo da minha parte ó Sócrates fazer esse pedido como se eu que não admito de forma nenhuma a verdade de protágoras considere digna de algum apreço as coisas ditas segundo uma tal verdade a verdade normalmente dito que é o título que Platão dá para aquela onde está a frase do homem à medida de todas as coisas aparece no TT aparece também no Crátilo vamos lá 25 Platão protágoras 339A protágoras falando em nome próprio eu penso que para o homem uma parte muito importante da educação é ser hábil na poesia isso significa ser capaz de compreender as expressões ditas pelos poetas as que estão corretamente formuladas e as que não estão assim como saber distinguí-las e quando interrogado explicá-las e o Sócrates Platônico faz isso o tempo todo por isso eu insisto o Sócrates Platônico também é sofista está na rasteira está na continuidade e não como oposição a protágoras está na continuidade com outros meios porque acredita que os meios de protágoras através da compreensão do TT de que o conhecimento é relativo não dá conta e por isso que ele vai para aquela manifestação de tentar encontrar as coisas autocatautor essa é a minha interpretação se você quer saber e aí nos gnomologium vaticano os sensos comuns do vaticano tem que ver direitamente o que significa esse texto eu tenho ele baixei mas não sei o que ele significa ainda mas são textos enfim achados no vaticano vamos lá 743 número 468 quando um fazedor de poemas o insultava por ele não adoro esse trecho quando um fazedor de poemas o insultava por ele não aprovar os seus poemas protágoras respondeu meu caro é melhor porque o protágoras falou mal do poema do cara ele falou assim meu caro é melhor pra mim ouvir insultos da tua parte do que ouvir teus poemas esse aqui é muito bom ai como isso é bom e ai 26 Platão Fedro 266 d e seguintes é um texto gigantesco que nem fala de protágoras direito mas fala de todos os sofistas vamos lá primeiro creio que no começo do discurso se deve proferir um exórdio um exórdio são estes não é verdade os embelezamentos da arte e Fedro diz sim e ai continua em segundo lugar uma exposição um exórdio inicialmente uma exposição os testemunhos relativos a essa exposição e em terceiras provas em quatro haver a similhança e as provas e por último as contraprovas como eu julgo que lhe chamam aquele bizantino ótimo artífice de discurso ai o Fedro diz refere-te ao eloquente Teodoro e Sócrates responde certamente e a refutação e a contra-refutação que devem ser feitas na acusação e na defesa e porque estão debatendo sobre o texto escrito sobre os bem-fazeres do texto escrito e por que não mencionarmos o excelente Eveno de Paros que foi o primeiro a inventar a insinuação e o elogio indireto alguns dizem que ele também profere censuras indiretas em versos para ajudar a memória sem dúvida um homem sábio deixaremos repousar tízias e górgias que compreenderam que as verossimilhanças devem ser mais estimadas do que as verdades ou seja as aparências de verdade é mais importante do que a verdade para tízias e górgias e pela força do discurso fazem as coisas parecer grandes e as coisas pequenas parecer grandes e as grandes pequenas e o novo parecer velho e o velho novo e descobriram sobre qualquer assunto a concisão dos discursos e os envolvimentos intermináveis Pródico a outra personagem é Pródico quando me ouviu dizer isso riu-se e disse que ele próprio descobrira sozinho a arte dos discursos mais apropriada e que não era necessário que fossem longos ou breves mas que tivessem a medida certa muito bendito ao Pródico e não falamos de ípias estamos falando de todos os sofistas aqui creio que também o estrangeiro de Elis estaria de acordo com ele e por que não que diremos do discurso do harmonioso polo que inventou a displasiologia que é a técnica da repetição Nando Moura faz isso muito ele tem uns jargões que ele fica repetindo algado isso não sei o que e tal a gnomologia que é usar o senso comum e a iconologia que é usar a figura de linguagem e os termos que Licínio lhe ensinou gratuitamente para a criação de discursos elegantes ó Sócrates e aí por fim ó Sócrates os estudos de Protágoras não eram do mesmo gênero tratavam da ortoépia ortoépia é a correção dos nomes tá pronto esse texto todo era só para colocar isso mas vamos continuar para o final só para fechar meu filho tratavam da ortoépia meu filho e de muitas outras coisas belas em discursos comoventes sobre a velhice sobre a pobreza aparece-me o vigoroso Calcedônio Trazímaco da Calcedônia se impõe pela sua arte foi um homem hábil simultaneamente em suscitar cólera de muitos e uma vez incolorizados hábil em seduzi-los com encantamentos como dizia o Calcedônio o Trazímaco ele aparece na república assim enfurecido era um mestre em criar e dissipar as calúnias fosse qual fosse a fonte a última parte do discurso parece ser uma matéria em comum de acordo com a todos para todos a qual uns chamam de recapitulação e outros de modo diferente ou seja trecho gigantesco que a gente leu aqui de maneira inútil Aristóteles retórica agora a gente vai para o 27 estamos a 3 de terminar aguenta e firme aguenta e firme que ainda está aí a 27 DK 80 a 27 Aristóteles retórica 3 1407 b6 em quarto lugar há que distinguir os gêneros de palavras que era o que eu disse nesse trecho aqui que está a ideia do Dioscran de colocar que uma parte lá na frente é uma imitação porque Aristóteles diz que protágoras em quarto lugar há que distinguir o gênero de palavras tal como protágoras masculino feminino e neutro lembrando para quem chegou em outro horário masculino feminino e neutro existem na língua grega ainda agora Aristóteles 28 em refutações sofísticas ele diz sobre tem uma questão de gramática também sobre o solecismo ele vai dizer pode cometer-se um erro não o comete e parece que se cometeu e não parecer e cometê-lo por exemplo como dizia protágoras se enfurecimento e elmo são masculinos quem diz funestas comete um solecismo segundo este mas não parece aos outros enquanto aquele diz funesto parece que comete um solecismo e não comete essa questão aqui você tem que ir no grego não tem jeito para falar sobre isso aqui sobre essa questão do solecismo mas é uma besteira para nós não interessa de gramática outra besteira de gramática aqui também Aristóteles poética 19.456 b.15 quem aceitaria as críticas que protágoras dirige ao mero quando este pensando que está a fazer uma prece ao mero pensando que está fazendo uma prece dá uma ordem no verso ó deusa canta a cólera na sua opinião exortar a fazer ou não fazer algo é uma ordem é porque é uma questão de gramática quando você vai escrever de maneira imperativa dando uma ordem tem uma maneira de escrever o verbo específica e aí só tem como ver isso também olhando no grego outra questão de gramática que não nos interessa muito e por fim e por fim uma questão de poesia no escolho uma notinha a homero feita em hipótese por amônio na ilíada 21.240 12.20 vamos lá protágoras diz que o episódio seguinte o combate entre Shanto e um mortal se destina a dividir a batalha para fazer a passagem para Titano Maquia e talvez também para exaltar Aquiles e os perigos correndo já não na corrente do rio mas na planície só isso e acabou-se esse é o A o B a gente não vai ler hoje porque a gente já está mais de duas horas conversando aqui quero conversar só mais um pouquinho com vocês vê aí eu quero a opinião de vocês aí sobre algumas coisas dessas de tudo eu quero sobre a vida se eu sou bonito se vale a pena fazer esse tipo de coisa se algumas questões dúvidas e tal enquanto isso enquanto vocês fazem os seus textos eu vou eu vou só fazer um comentário aqui breve o B a gente vai ler o B também o B ele é menor ele é muito menor a gente vai perder muito menos tempo a gente está duas horas e meia aqui o B a gente vai perder muito menos tempo porque o B são as obras atribuídas a ele ou trechos que dizem olha Protágoras disse isso na obra tal é só isso e aí a gente vai ver é só questão objetiva mesmo não é que nem esse que faz ah um dia ele disse não sei o que sobre os gêneros não são coisas assim e é menor se a gente leu do 1 ao 30 hoje o B ele vai do 1 deixa eu ver aqui rapidamente do 1 ao 12 é menos do que a metade é menos do que a metade então se hoje a gente tomou 2 horas e 30 quando a gente for fazer isso aqui a gente deve demorar 1 hora e meia mais ou menos porque também o assunto é mais interessante tá bom e aí vocês entenderam o que é o o vida e obra vida e obra é isso aí que a gente viu e aí no segundo você tem os fragmentos aí os fragmentos eles vão dizer aí tipo assim é bem bagunçado vocês vão ver que os fragmentos são bem bagunçados e aí eu vou recorrer a Untersteiner porque ele tem esse capítulo aqui ai 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 Untersteiner no capítulo 2 deixa eu ver aqui porque eu já vi que a galera conseguiu pegar no capítulo 2 ele tem um o capítulo 2 desse livro a obra dos sofistas se chama assim obras de protágoras e aí o Untersteiner dá a leitura dele o que seriam as obras de protágoras aí ele vai fazer uma leitura específica daqueles títulos que a gente leu acho que no DKA1 DKA81 que é do Diógenes Laércio e aqui ele fala as obras que sobreviveram de protágoras são essa 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 beleza aí o que acontece o Untersteiner ele organiza isso tudo em dois livros apenas Antilogias Alpha e Beta e Antilogias Alpha e Beta e qual é o nome do outro? Verdade o Aletheia aí Antilogias Alpha e Beta Aletheia são três livros apenas só que todos os capítulos todos os títulos que Diógenes Laércio atribui a protágoras ele atribui como capítulos desse desse Antilogias é isso que a gente vai expor pra vocês vocês vão aprender bibliografia secundária eu vou mostrar como a partir da bibliografia secundária é fácil organizar a nossa cabeça pra deixar assim muito claro o que que seria atribuído diretamente ao Protágoras que o Protágoras teria dito e que obra que ele teria escrito e como é que ele deveria ter escrito é isso é isso é basicamente isso eu agradeço muito a atenção de vocês vocês tem que entender que eu não estou fazendo esse vídeo pra vocês quem tiver achando bom ótimo mas eu estou fazendo pra mim mesmo depois inclusive eu assisto de novo vejo as besteiras que eu falei e aí pratico a oratória acerca do tema que eu preciso aprender então eu agradeço muito a vocês que tenham estão dispondo de seus tempos e eu espero que alguns aprendizados interessantes estejam se desenvolvendo bom, eu vou ler aqui os comentários Maquiavel tinha algo de sofista depende, né o que que você está chamando de sofista ele quer ensinar as pessoas a serem a terem virtu ele usa essa palavra inclusive é assim é análogo a frase que Platão atribui a Protágoras no texto Protágoras e lá no texto no texto o próprio Maquiavel diz que ele é um ensinador ensinador de virtu que é a palavra latina para arete que é a excelência deixa eu ver um pouco cansado mas achei a leitura interessante estou achando magnífico gostaria de seguir nisso a de eterno obrigado Luiz você vai comentar em outro momento sobre esse lance da república ter sido plagiada então Raul isso está em B e não é uma fonte só são duas fontes que falam isso que a república foi plagiada a república de Platão foi plagiada de Protágoras são duas fontes só que isso está no B porque está referente a obras então quando está se falando das obras de Platão se fala desse plágio e obviamente que isso não deve ter base mas deve ter motivo para isso ter base quer dizer Protágoras provavelmente falou do tema que é abordado na república que é o tema das excelências que ele está dizendo ele é professor de excelências e o tema da república é um tema de moral pelo amor de Deus é um tema de moral não de política inicialmente e aí depois ele faz um paralelo com uma república ideal ou com uma politéia ideal e provavelmente Protágoras abordou esse tema tanto da política quanto da ele deve ter feito esse paralelo devem ter achado plágio nisso ele deve ter feito esse paralelo entre a política e a excelência humana é provavelmente daí que vem a acusação de plágio e a gente vai ver isso no próximo vídeo em que a gente for tratar de B deixa eu ver aqui chama tá não tem mais questões caramba Charles você também é botafoguense a gente só se foge na vida por isso que a gente é revoltado Pedro voltando ao terra planismo por vezes isso se aproxima de religião os terra planistas tipicamente defendem que a terra é o centro do universo em vez de por outra falam de propósito ótimo vídeo bom eu acho que eu entendi o que você quer dizer e sim boa parte das pessoas que acreditam nisso é por causa da religião isso não é diretamente porque a bíblia diz é pra enfraquecer a crença que as pessoas tem nas instituições científicas pra dar vazão pra instituições outras de poder então quem não consegue notar isso não entende como a sofística do mundo é é óbvio que tem um fundo pragmático não é só um monte de doidão acreditando em besteira Pedro você pensa em fazer collabs bom é porque as pessoas não gostam de mim eu sou uma pessoa detestável mas se alguém me chamar pra fazer eu faço com certeza teve um brother que brigou comigo que disse que ia fazer o negócio comigo mas sumiu enfim bom pelo visto acabaram as é isso então agradeço muito com certeza absoluta esse livro de Chopin ela tem inspiração sofística bom agradeço a atenção de vocês todos vocês são maravilhosos um beijo no coração de todos e até mais Obrigado.